E vamos falar sobre um tema, casamento, investir ou desistir. Eu tenho certeza absoluta que eu não vou falar nenhuma novidade nesta manhã, nenhuma novidade, nenhuma mesmo. Não quero aqui decepcioná-los. Porém, com absoluta certeza, embora sejam elementos conhecidos que serão falados aqui e na próxima palestra, eles estão tristemente negligenciados. Nós não vamos trazer aqui novidades, vamos trazer apenas lembranças e deveres conjugais que estão sendo lamentavelmente esquecidos, negligenciados e renegados à rotina do dia a dia. Nós vamos falar de coisas simples, mas que se praticadas, farão uma grande diferença na vida de todos os casais. Nós precisamos atingir o alvo e para atingir o alvo, nós não podemos nos aproximar nesse momento de Deus ou da palavra de Deus ou dos conselhos da palavra de Deus com a mente estruturada. Nós não podemos nos aproximar dos conselhos que vamos ouvir aqui com a mente cheia e repleta de conceitos e preconceitos. Então, primeiramente, eu gostaria que nós, todos nós aqui, casais, homens e mulheres, se desarmassem e deixassem de lado as suas opiniões, os seus conceitos e preconceitos. Nós vamos ver aqui puxões de orelhas, tanto em mulheres quanto nos homens. E nós precisamos permitir que a palavra de Deus atinja o seu objetivo nesta manhã e nesse encontro. Amém? Nós vamos começar, primeiramente, com uma dinâmica prática. Quem aqui pratica a terapia do abraço? Quem aqui pratica a terapia do abraço todos os dias? Quantas vezes por dia vocês praticam a terapia do abraço? Uma vez, duas vezes, cinco vezes. Infelizmente, alguns aqui não vão poder praticar. Ele e um deles, né? A Lázara não está aqui. Mas eu vou chamar minha esposa aqui e gostaria que todos os casais, nesse momento, ficassem em pé, de mãos dadas, um para o outro. Vamos lá, todos os casais, em pé. Eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender dessa terapia, tá bom? Eu quero falar dos benefícios da terapia do abraço. Olha, espera aí, um abraço ainda não, pessoal. Calma, calma. Vamos devagar, né? Quais são os benefícios da terapia do abraço? Vocês vão ler para mim. Qual que é a primeira vantagem? Alivia a tensão. Reduz o quê? Ajuda. Melhora o quê? Imaginem. E quanto custa? Então, o que você está esperando? Abrace logo a sua esposa. Vamos lá. Um abraço bem apertado. O Eli está muito tenso. Heider, dá um abraço no Eli ali para te aliviar um pouco. Não vai aliviar totalmente não, mas... Um abraço aí, ó. Muito bem. Não foi a mesma coisa, né? Ele nunca vai ser a mesma coisa do que a Lázara. Ok? E aí, podeis assentar. Nos encontros de casais que já realizamos em Serra Negra, Atibaia, o Léo, lá de Alvinha, ele leva um sininho, né? Toda vez que o sininho toca, os casais se abraçam, né? Então, de repente, nós podemos improvisar aqui algum sinal para que essa terapia aconteça. A verdade é que, na rotina do dia a dia, nós esquecemos de abraçar uns aos outros, né? É tão relaxante, tão bom, né? Pense nisso, casais. Façam uso dessa terapia. É maravilhosa. Abracem várias vezes no dia. O quanto vocês puderem. E intensifiquem essa terapia, a terapia do abraço. Bom, eu gostaria de proibir cutucões, tá bom? Chutes laterais. Tá proibido aqui. Dedo no olho, puxão de cabelo. Não pode nem durante nem depois a palestra, tá bom? O que tá permitido aqui é aquele olhar de peixe morto, né? Tá liberado. Tá? Sem problema nenhum. As piscadinhas também estão liberadas. Os abraços, os sorrisos. O cafuné, isso tá totalmente liberado aqui nesse encontro. Principalmente na segunda palestra que o Eli vai falar de como agradar o seu cônjuge intimamente. Tá bom? Isso tá tudo liberado. Eu gostaria de começar com a frase do doutor Augusto Cury. Ele diz assim, os casais são criativos, pois, quando não possuem problemas, o que eles fazem? Eles os criam. Quando não tem problema nenhum, de repente, eu ou minha esposa, fazemos o quê? Temos a criatividade de criar um problema. Essa é a realidade de muitos casais. Casamento. Investir ou desistir. Nós vivemos numa sociedade que a todo tempo está buscando soluções instantâneas. A todo momento. E nessa busca imediatista, sem nenhuma reflexão, é difícil imaginar insistir em algo que não está dando certo. E o casamento está entrando nessa linha de raciocínio. Por isso o casamento está se tornando descartável. Muitas pessoas não querem investir porque elas acreditam que não vale a pena. Que não compensa investir na relação matrimonial. E as perdas decorrentes dessa atitude são grandes. São dantescas. As pessoas não são descartáveis como o meu celular. O meu celular, quando começa a dar problema, o que eu faço? Eu troco. Vou lá na loja, dou esse como parte de pagamento e troco o celular. O meu carro, quando começa a dar problema, eu já penso, vou financiar um outro carro. Mas na família é diferente. Nós não podemos descartar pessoas. Elas não são bens de consumo. O lar é um lugar onde deve haver contínuo investimento. Por que as pessoas hoje têm mais sucesso profissional, acadêmico do que familiar? Por quê? O investimento é muito maior. Hoje o sucesso familiar, ele não acompanha o sucesso profissional, não acompanha o sucesso acadêmico. Não acompanha o sucesso dos políticos, dos intelectuais, das celebridades. As pessoas investem muito mais na carreira do que na família. Outro ponto. Quando os nossos filhos erram, nós os substituímos? Que pai aqui vai pensar assim, olha, meu filho errou, eu quero outro filho. Esse filho para mim não serve. Que pai pensa assim? Mas que marido pensa em descartar a esposa quando ela erra? Que mulher pensa em descartar o esposo quando ele erra? Eu quero fazer uma pergunta direta a vocês. Qual relação deveria ser mais intensa, mais profunda e mais íntima? Pai e filhos ou marido e mulher? Qual? Alguém tem dúvida disso? Não podemos sair daqui com essa dúvida. A relação entre marido e mulher é muito mais profunda e deve ser muito mais sólida do que até mesmo a relação entre pais. Quem determinou isso? Deus. O que Deus disse em Gênesis 2, 24? Deixará o quê? O varão deixará pai e mãe e unir-se a quem? E serão? Deus não fala que pai e filho seria uma só carne, a exceção de Deus pai e Deus filho. Então, casais, pensem nisso. A relação entre vocês deve ser mais forte do que a com os filhos. Sabem de uma síndrome, chamada síndrome do ninho vazio? Quando os filhos saem de casa, o que acontece com muitos casamentos? Se dissolvem, porque não havia o quê? Solidez. A união dos dois estava baseada em quem? Nos filhos. A vida estava, lógico, temos que dedicar para os filhos. Mas pensem nisso, principalmente os pais que estão com os filhos já entrando na juventude, prontos para casar. O André está fazendo assim, né André? Está coçando a cabeça. Mas solidifiquem a união de vocês. Então, se nós não trocamos os filhos quando erram, seria uma incoerência maior ainda querer trocar a esposa ou o esposo quando algum problema surge no casamento. Quando os problemas surgem, talvez nós pensamos assim, investir ou desistir. Nós não podemos ser neuróticos nas nossas relações conjugais. Casamos com o ser humano. E se eu sou difícil, eu também não casei com uma pessoa fácil. E se a pessoa não é fácil, eu tenho que entender que eu sou difícil. Precisamos ter uma postura positiva em relação ao nosso lar. Agora, uma notícia muito triste, mas muito triste mesmo. A maioria dos casais vão levar para o túmulo os seus conflitos, as suas mazelas, os seus conflitos. Muitos casais não vão conseguir resolver os seus problemas. E vão morrer com esses problemas conjugais. Eu louvo a Deus porque vocês estão aqui procurando investir em seus relacionamentos matrimoniais, em seu casamento, em sua vida conjugal. Isso é muito importante. Em momentos delicados da vida conjugal, devemos agir como, completem aqui, médicos e não como juízes. Não devemos ser promotores, mas advogados do quê? De defesa do casamento. Nós precisamos dessa paranoia de julgar e de querer acusar o nosso cônjuge. Vocês poderiam ler essa frase, que ela é muito bela e cheia de significado. Vamos ler tudo juntos? Vamos lá? Quantos concordam com essa frase? As picuinhas, o que fazem? Nos separam, nos dividem. O Eli falou ontem, né? Papel higiênico, por cima ou por baixo? A pasta de dente, no início ou no meio? E essa picuinha, esse problema tão pequeno, pode levar à separação de muitos casais. Agora, grandes problemas. A morte de um familiar próximo. O que acontece com a família? Quando meu pai faleceu em 2005, nós nos unimos muito. Tanto em casa, com o meu relacionamento com os filhos, como os meus parentes, nos unimos muito. As dificuldades são esquecidas. As duas famílias se uniram muito quando meu pai faleceu. Tanto a minha família, quanto a família da minha esposa. Nós nos unimos muito. Mas foi necessário uma morte para que houvesse o quê? Uma união. Há cinco anos atrás, até a irmã Viviane me ajudou muito em São Paulo. Quando eu fui diagnosticado com câncer. Um falso diagnóstico com câncer de intestino. Quando eu fui diagnosticado com câncer. Imagine a união que eu e minha esposa e meus filhos ficaram. Grandes problemas fazem o quê? Unem os casais. Pequenos problemas os distanciam. 17 segundos. Esse é o tempo máximo, de acordo com Gary Chapman, um antropólogo, pastor batista. Ele diz que essa é a média da humanidade em escutar outra pessoa. Então, quando você começa um diálogo, você tem quantos segundos para falar? 17 segundos. Seja rápido. Porque em 17 segundos, a pessoa que está te ouvindo vai o quê? Vai te interromper. Não, peraí. Agora deixa eu falar. Agora é minha vez. Agora eu que quero falar. Quantos bons ouvintes nós temos aqui? Eu vou dizer a vocês. Eu sou um péssimo ouvinte. Péssimo. Péssimo. Minha esposa está ali e pode confirmar isso. Eu preciso muito aprender a ouvir. E principalmente ouvir sem... Isso é mais difícil ainda. Ouvir já é difícil. Agora ouvir sem julgar é mais difícil ainda. Porque quando você começa a ouvir, automaticamente nós ligamos o aparelho do quê? Do julgamento. O aparelho da justiça humana. Já ligou automático. Aí você já começa a julgar. Aí você já começa a interpretar. Isso é muito triste. Então, primeiramente, nós precisamos investir em aumentar essa média. Nós precisamos ser exceção da sociedade. Talvez 34 segundos já é uma vantagem. Ouvir um minuto alguém. Isso é fantástico. Ouvir com os olhos. Melhor dizendo, ouvir nos olhos. Olho no olho. Ouvir com as mãos. O que é ouvir com as mãos? Você está no computador. Você está ouvindo e está digitando. O que você tem que fazer? Parar suas atividades. Interrompa suas atividades. Ouvir com as costas. O que é ouvir com as costas? Inclinar para a pessoa. Demonstrando total atenção. Eu preciso ouvir com os pés. Só vai falando aí que eu vou fazendo outra coisa aqui. Ouvir com as mãos e com as pernas. Não fique inquieto. Já viu aquela pessoa que você começa a falar e ela começa a balançar a perna, né? Bater o pé. Tipo, anda logo, eu estou com pressa. Eu não tenho tempo. E ouvir com a boca. Com a boca, no mínimo 17 segundos. Pelo menos cumpra a meta da humanidade. Tá bom? Eu quero falar de um casamento à beira da dissolução. De quem estamos falando? De Jó. Se teve um homem que investiu na sua relação matrimonial, esse homem foi quem? Foi Jó. Ele investiu. Esse fez investimento. Muitos problemas. Será que algum casal passou um terço, um milésimo do que esse homem passou na sua vida familiar? Com filhos, situação financeira. Queda social. Ele ocupava um status. De repente, ele perdeu tudo aquilo. Em poucos dias, do homem mais rico do Oriente, ele se tornou o homem mais pobre do Oriente. Ele ocupava a primeira lista da Forbes. Ele estava ranqueado ali na revista Forbes, dos milionários do Oriente Médio. De repente, ele já saiu das colunas sociais e se tornou uma vergonha, um opróbrio para a sociedade da sua época. E nós falamos muito da parte espiritual de Jó e precisamos falar. Mas será que meditamos no conflito matrimonial no qual ele também foi imerso? A situação de Jó ficou quase insuportável porque, além dos amigos, que eram amigos da onça, né? Ele faz Bildad e Zofar. Depois Eliú, aquele jovem que entendeu mais ou menos o conflito que Jó passou. Mas nenhum deles compreenderam a dor de Jó, a não ser Deus. Mas o que causou uma grande dificuldade ali na aprovação de Jó? A ausência de apoio de quem? A esposa. E é sobre esse casamento, à beira da dissolução, que nós vamos falar. Talvez um dos versículos onde Jó desabafa e fala da decepção conjugal que ele teve após as provas que assolaram a sua vida, foi esse versículo aqui, capítulo 19, versículo 17. O que ele disse? Vamos lá, minha mulher, vamos todos juntos. Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Os próprios irmãos têm nojo de mim. Irmãos, os irmãos terem nojo, talvez seja normal, eles não convivem, não têm intimidade alguma conosco. Mas a minha mulher sentia repugnância do meu hálito. Como era o hálito de Jó, depois de tantas feridas, de tanto problema que ele tinha físico. Imagine o hálito dele. Imagine o cheiro que ele exalava, talvez a uma distância que vocês estão tendo de mim. O cheiro, o mau cheiro que ele exalava. Aquilo para a mulher de Jó era o quê? Tão repugnante que ela disse o quê para ele? Jó, desiste disso. Você não merece viver. Amaldiçoa Deus e faz o quê? E morre logo, Jó. Deus não merece essa vida sua. Deus não está nem se importando conosco. Amaldiçoa Deus e morre. O que ela estava dizendo é que em Israel, quem amaldiçoasse a Deus era o quê? O que acontecia em Israel quando alguém amaldiçoava o Senhor? Apedrejado. Então ela já tinha sentença de morte. Jó, o seu caso é sem esperança. Mas amaldiçoa Deus que nós vamos te apedrejar agora e acaba com isso. Você é um morto vivo, Jó. Eu não suporto o seu hábito, eu não suporto o seu cheiro, eu quero distância de você. Imaginem um cônjuge, alguém que você ama, que no altar prometeu o quê? Fidelidade onde? Na saúde e na pobreza, na riqueza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Imagine alguém quebrar esse voto. Ela quebrou o voto conjugal ali naquele momento, o voto matrimonial. Muitos casais não vivem na presença de Deus, eles vivem na presença de quem? Vocês conhecem algum casal que é tenso ficar perto dele? Não, olha, se eu estiver aqui, por favor, não constranja ninguém, por favor. Aliás, aqui eu acho que não tem nenhum casal tenso aqui, né? Que fica brigando o tempo todo. Nós convivemos com um casal há oito anos porque eles se separaram. Era muito tenso conviver ao lado daquele casal. Eles brigavam o tempo todo e não respeitavam ninguém que estivesse próximo. Nós íamos numa pizzaria, eles brigavam. Nós estávamos na casa de um parente, eles brigavam. Brigavam o tempo todo, era muito tenso ficar perto deles. E eu achei que aquele casal era o mais tenso que eu havia convivido. Até eu visitar uma pessoa numa UTI. Eu fui visitar uma pessoa na UTI. Está gravando, não é, Luzir Leia? Então, eu tenho que tomar cuidado, né? Para ninguém identificar. Mas eu fui visitar uma pessoa na UTI. E, de repente, um casal começou a brigar dentro da UTI. Eu falei, mas não é possível. Nós estamos na UTI. E quem estava brigando era um casal, o marido internado, na UTI, UTI, Unidade de Tratamento Intensivo. Na UTI. E os dois brigando. Os dois discutindo, brigando, feio mesmo. Eu falei, olha, eu achei que eu tinha visto tudo nessa vida. E vi agora um casal brigando dentro de uma UTI. Sinais dos Tempos de 1877. Irmãos, é impressionante como o Espírito profecia se mantém atual até os nossos dias. Isso foi escrito há quanto tempo atrás? Mais de 100 anos. E está tão atual quanto qualquer notícia de uma Veja, de um G1, do canal da BBC. Vejam só. Satanás é o Deus do mundo. Sua influência é para perverter os sentidos, controlar a mente humana para o mal. E conduzir suas vítimas para a violência e o crime. Semeia discórdia e entenebrece o intelecto. A obra de Cristo é quebrar seu poder sobre os filhos dos homens. No entanto, quantos em todos os setores da vida, quais setores da vida? No lar, nas transações comerciais, na igreja. Põe a Jesus fora de suas portas e recolhem o monstro. Vejam que troca infeliz. Substituímos Jesus pelo inimigo das almas. Pelo monstro detestável. Patriarcas e profetas, na página 497. Eu gostaria que todos vocês me ajudassem na leitura. Mas com ânimo e entusiasmo. Vamos lá? Por toda parte se vê seu rastro viscoso. Cria o descontentamento e a dissensão nas famílias. Provoca a inveja e o ódio dos pobres contra os ricos. Inspira a opressão cruel do rico ao pobre. E este mal não existe somente no mundo, mas na igreja também. Na sua casa também. Na minha casa também. Quanto mais perto estamos de Deus, mais seguros estamos. Porque Satanás detesta e teme a presença de Deus. Um outro texto. A causa da divisão e discórdia na família e na igreja, qual é? Aproximar-se de Cristo é? O segredo da verdadeira união na família, na igreja e na família. Não é a diplomacia ou o trato habilidoso, o sobremano esforço para vencer dificuldades. Embora haja muito disso a ser feito. Mas o que é? Qual o segredo de vocês para serem felizes? A união com Cristo. A presença do Senhor pode restaurar qualquer relacionamento. Irmãos, pensem só. Se o diabo, que não é onipotente, consegue fazer quase tudo aquilo que ele tenta fazer na sociedade humana, imaginem Deus que é onipotente. Se o diabo, que é um ser finito, consegue alcançar muitos dos objetivos dele, é Deus onipotente, onipresente, onisciente, cheio de graça e misericórdia. O que ele não pode fazer com a sua vida conjugal? O que ele não pode fazer na sua vida familiar, na minha vida familiar? Basta buscarmos a presença do Senhor. É isso que precisamos fazer. Há um segredo que eu preciso falar com vocês nesta manhã. E depois nós vamos entrar e falar um pouco mais da vida conjugal de Jó. Aprender lições espirituais. Como Jó venceu todos os desafios nos quais Deus o colocou. O modo como iniciamos o nosso dia, determina como o dia vai? Se eu comecei o dia na presença do Senhor, como vai terminar esse dia? Agora, se eu não comecei o dia na presença de Deus, como eu vou concluir esse dia? Na presença do inimigo, é lógico, é óbvio. Se eu começo o dia em oração, como eu vou terminar o dia? Em oração. Se iniciarmos o dia na presença do Senhor, vamos terminar o dia na presença do Senhor. O modo como vivemos determina a nossa existência. É o nosso modus vivendi. Nosso modo de vida. Por que Jó conseguiu vencer todos os conflitos? Por quê? Ele ficou continuamente na presença do Senhor. E ele louvou o Senhor na desgraça, no caos. Nós normalmente louvamos a Deus quando recebemos tudo, né? E Jó louvou a Deus quando perdeu tudo. Vejam que lição para nós. Jó saturou a presença. Ele saturou a sua vida com a presença do Senhor. Nós vamos rapidamente relembrar, não vamos ler todos os versículos, apenas relembrá-los, porque é uma biografia extremamente importante. É um livro sapiençal. A biografia familiar, social e espiritual do patriarca Jó. O livro de Jó, de acordo com a irmã White, foi escrito por quem? Por Moisés, não é? E aqui diz que certo dia os anjos fizeram o quê? Foram se apresentar diante do Senhor. E quem compareceu a essa reunião? E Deus dirigiu uma pergunta ao diabo. De onde você vem? Será que Deus não sabia de onde ele vinha? Mas por que Deus pergunta? Irmãos, esse é o método usado por Deus desde os primórdios. Quando Adão pecou, o que Deus disse para Adão? Deus não sabia onde ele estava? Ele sabia atrás de qual árvore, atrás de qual ramagem, a posição geográfica exata onde Adão estava. Deus sabia tudo. Sabia não só onde ele estava, mas sabia como ele estava. E por que Deus perguntou? Ele queria levar Adão à reflexão. Os nossos filhos, nós precisamos adotar esse método. É a arte da dúvida. Quando Jesus se encontrou com o leproso, o que ele perguntou? O que queres que eu te faça? Ele sabia o que ele queria. Onde estão os teus acusadores? Ele perguntou para a mulher adulta, era de João 8. Então, quando um filho te fizer uma pergunta, ao invés de responder, o que você deve fazer, eu e você? Devolver a pergunta. Isso vai criar um debate, vai abrir a janela da nossa inteligência e das pessoas que estão nos ouvindo. Então, ele perguntou, de onde você veio? Qual foi a resposta do diabo? De rodear a terra e passear por ela. E se passear, não significa lazer, não. O diabo não tem lazer. Ele trabalha duro. Ele trabalha sete dias na semana, ele não descansa, não tira férias, não tem DSR, não tem descansa semana remunerada, não tem férias. Faz uma hora extra, né? É isso mesmo. E será que o diabo não tem passeado na minha casa, na sua casa? Será que ele não dá uma passadinha logo cedo para conferir como é que estão as coisas? Como é que está o terreno dele ali, se está tudo ok, se vai estar tudo certo hoje, será que ele não faz isso? Deus desafiou o diabo dizendo, olha, você reparou o meu servo Jó? Irmãos, Deus estava constituindo Jó como advogado de defesa na terra sem que Jó o soubesse. Deus estava constituindo um advogado de defesa na terra para defender o caráter e a honra de Deus. E Jó não sabia, Jó não tinha noção. Olha, ele é um homem íntegro, reto e temente a Deus e evita o mal. O que que o diabo respondeu? Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Ele encabeça a lista dos milionários do Oriente Médio? Ele tem uma vida pomposa? Tem dez filhos? Tem uma esposa linda? Mora numa mansão? Só prosperidade? Claro que ele vai temer. Você recercou ele de todos os bens e o diabo agora desafia Deus. Se você estender a mão e amaldiçoá-lo, tocar em seus bens, ele vai te amaldiçoar. Sabe o que é interessante? É que o diabo levantou três teses, três teses contra Jó. Quais eram as teses? Por favor, leiam-nas para mim, por favor. Ninguém ama mais ao Deus do que os seus bens. Primeira tese. O diabo disse, olha, ninguém ama mais ao Senhor do que os seus bens. Jó é um deles. O André é um deles, o Joel, o Eli, o Rodney, o Luzirley. Ninguém ama mais ao Senhor do que aos seus bens. Qual foi a segunda tese? Ninguém ama mais ao Senhor do que os seus bens. Se você acha que Jó te ama mais que os seus filhos, você está equivocado. E qual foi a terceira tese? Resumindo. Nós amamos a Deus ou as dádivas de Deus? Responda cada um a si mesmo. O que você ama mais? Você ama mais o provedor ou a provisão? O homem ama mais o que Deus faz ou ama o que Deus é? Amamos mais a provisão do que o provedor? Podemos transformar essa afirmativa numa pergunta. Então, o diabo agora usou algumas armas contra o lar e o casamento de Jó. Qual foi a primeira arma? Os homens. Primeiro, Deus usou os homens como armas para afetar Jó. Os sabeus destruíram e mataram os servos de Jó. A segunda arma diabólica, qual foi? O fogo. Um acidente não natural, mas sobrenatural. O fogo consumiu todos os animais e os rebanhos de Jó. Os caldeus vieram e colocaram fogo em todos os bens. Qual foi a terceira arma do diabo contra o lar? O vento. E o vento atingiu quem? Jó segurou a alça de dez caixões. Dez. Irmãos, eu amo os meus filhos além do meu entendimento. Eu imagino que eu não suportaria sepultar um filho. Humanamente falando, eu não suportaria. Eu não suportaria. E Jó segurou a alça de dez caixões. Dez. Bom, quando Jó recebeu as notícias, o que que ele fez? O que ele fez? Pegou o celular, foi isso? Irmãos, quando eu tenho um problema, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular. Eu vou resolver o problema agora. Não é isso? Ele ligou no cento e noventa? Se você recebesse uma notícia, uma desgraça como essa, o que você faria primeiro? Você iria adorar a Deus ou iria chamar os cento e noventa? Um nove um. Será que você iria consultar a sua pólice de seguros antes de orar? O que você e eu faríamos? O que Jó fez? Ele rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão em... Imaginem isso. Irmãos, nós pensamos assim, ah, eu não vou à igreja hoje não, não estou bom para adorar hoje. Ah, eu não gostei da adoração. Eu não estou gostando do culto. Eu não estou sentindo bem. Eu adoro e não me sinto bem. Irmãos, nós estamos aqui para sentir bem, é isso? O objetivo é esse? Eu estou aqui para adorar a quem? É pensar se Deus se agradou da minha adoração. Eu estou aqui para agradar a Deus, não a mim. Esse é o objetivo de estarmos aqui. E Jó disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. É mais ou menos o que ele falou ontem, né? Nu eu vim e nu eu vou partir. O Senhor deu, o Senhor louvado seja o nome. E em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Ir à igreja não faz de você um cristão, como ir ao McDonald's não faz de você um hambúrguer. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva o que quer. Isso é ter fé. Agostinho de Pona. Estamos em Cristo ou apenas na igreja? Jó, ele falou aqui da grande depressão, que a noite se arrastava, ele se virava na cama até o amanhecer. O corpo dele estava coberto de quê? Vermes e cascas de ferida na minha pele. Minha pele está rachada, invertendo o quê? Invertendo o pulso. De repente, agora, a última arma do inimigo contra o próprio Jó. E aqui eu quero destacar o que nós já comentamos, né? O que a mulher disse para ele? Jó, ainda você retém sua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. O que ele falou? Morre também, desgraçada. Foi isso que ele disse? Morre também, infeliz. Você quer que eu morra? Morra você primeiro. Eu não vou morrer, não. Morra você. Foi isso que ele disse para ela? O que ele estava fazendo naquele momento? Ele estava investindo no casamento dele. Perceberam isso? Ao invés de devolver a ofensa na mesma moeda, o que ele fez? Ele pensou antes de reagir, talvez ele tinha vontade. O que ele tinha que morrer era ela. Ela não está vendo o meu sofrimento? Que ingratidão. Ela ainda pelo menos tem saúde, ela não tem nenhuma dessas feridas, não tem pus vertendo nela. Ela não está afétida como eu. E está dizendo para ele que eu morra? O que ele disse? Está certo que ele chamou aqui um adjetivo não muito bom, não é? Como fala qualquer doida, irmão? Mas o ser humano tem limites, não é? Isso, obrigado, irmão Deus, pelo exegésio. Fala como qualquer doida. Você não é doida, mas está falando como doida, não é? Se você continuar falando, vai ficar doida, não é? Muito bem. Assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou. Quais são os grandes desafios dos casais? Unidade onde? Na diversidade. Unidade onde? Provações e tentações são a mesma coisa? Quem nos prova? Deus. E quem nos tenta? O diabo. Então, nós temos provações e tentações. E esse é um desafio para os casais, como foi um desafio para Jó e a mulher de Jó. Eu fico numa curiosidade para saber o nome dela, não é? Bom, e reconhecer os nossos próprios erros. Ele reconheceu, perceberam aqui? Não recebemos o bem e não recebemos o mal. E quando lemos o livro de Jó, nós percebemos que Jó reconheceu o seu pecado. Um pouco mais à frente. Embora não tenha entendido muito bem o propósito de Deus inicial na sua vida. Agora, casais espirituais, eles são mais felizes. Os casais, para que sejam felizes, eles precisam ser primeiramente espirituais. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Existem casais infelizes? Existem? Existem casais infelizes? Não. Não existem. Existem casais imaturos. A infelicidade é conclusão da imaturidade. Antes de eu ser infeliz, eu sou imaturo. O que faltou na mulher de Jó foi o quê? Maturidade. Porque para ela a vida dela acabou, o dinheiro acabou, os bens acabaram, tudo acabou. Então agora não tinha mais por que investir. Ela podia ficar viúva, Jó morresse, ela procuraria outro milionário ali no Oriente e resolveria o problema. Então não existem casais infelizes. Existem casais imaturos e não espirituais. A felicidade é consequência da minha espiritualidade. A minha infelicidade também da ausência dela. Só quem é espiritual vai conseguir fazer o quê? Não desejar a morte do outro. Irmãos, quem vai dar o primeiro passo na solução de um conflito? Quem dá o primeiro passo? O mais espiritual. O menos espiritual vai ficar na defensiva. O orgulho não vai permitir com que ele reconheça os seus erros. Mesmo que ele tenha errado menos do que a outra parte. Olha, eu imagino que seria muito difícil viver o presente tendo um passado como o de Jó, não seria? Imagine você viver com tantos problemas financeiros, sociais, emocionais. Ele havia perdido o que ele tinha de maior valor que eram os filhos. Dez filhos morreram. E quais foram as atitudes de Jó? Ele buscou um culpado? Não. Ele fez a maior de todas as viagens. Qual viagem ele fez? Para dentro de si. Irmãos, talvez nenhum ser humano, nem Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles, nem os grandes filósofos da Grécia, fizeram uma viagem filosófica para dentro de si mesmo. Irmãos, o livro de João é um livro complexo, não é? Quando você analisa os argumentos ali, os contra-argumentos, são argumentos filosóficos. É difícil compreender. É necessário o Espírito Santo para desvendar o que Jó estava falando e as réplicas, as tréplicas, os argumentos entre Jó e os seus amigos. Ele fez uma viagem para dentro de si. Quantos casais aqui não precisariam fazer essa viagem? Quando o problema assola, quando as dificuldades aparecem, quantos de nós falamos assim, peraí, eu vou fazer uma mesa redonda com o meu eu. Deixa eu ver onde está o problema? Eu vou mergulhar dentro de mim mesmo. Como a Bíblia chama isso? Examinai-vos a vós mesmos, disse Paulo em Coríntios, para ver se permanecerdes na fé, em Cristo. Se não, já estáis reprovados. 1 João 1,9 diz que se confessarmos, ele é para nos perdoar os pecados e nos purificar. Essa foi a viagem que Jó fez, uma viagem para dentro de si. A maior de todas as viagens, ele fez a mesa redonda com o eu. Acabamos de citar 1 João 1,9 a 10. É extremamente ser espiritual quando o corpo é atingido, não é? Já pensou uma pessoa com câncer em estado terminal e exigir dessa pessoa espiritualidade? É muito difícil, é muito difícil ser espiritual quando está doente. Muito difícil. Jó não blasfemou e ele clamou. Jó 13,15. Irmãos, esse é o verso clássico de Jó, não é? Ainda que ele me mate, isso é fé. Ainda que ele me mate, ainda que ele extermine com tudo, eu esperarei nele, nele esperarei. Os homens proclamam os seus feitos, mas escondem. Olha, você viu aquilo que eu fiz? Você viu quantas pessoas viram o que eu fiz? Vocês precisam me aplaudir, eu sou demais. Eu sou diferenciado. Eu proclamo os meus feitos, mas os meus defeitos? Você viu como é que eu fiquei nervoso quando alguém buzinou na traseira do meu carro? Há uns anos atrás, uma pessoa buzinou na traseira do meu carro, eu fiz assim, eu pus a mão e fiz assim. Passa por cima. Ninguém conta isso, né? Eu normalmente gosto de fazer o quê? Esconder os meus defeitos. Eu uso uma máscara social aqui na igreja. Todos vocês pensam que eu sou perfeito. Venham morar comigo. Passem 15 dias na minha casa. O irmão Rodney fazendo isso? Eu não acredito. Eu não acredito. Ele? Ah, não dá para acreditar. Eu jamais imaginava. Jó não usava maquiagem social. Jó abriu o coração a Deus e permitiu que nós conhecêssemos a sua biografia, os seus medos, as suas másbelas, as suas fobias, os seus defeitos de caráter. E ele fez várias colocações filosóficas. Nós não vamos ler. Mas ele amaldiçoou o dia que nasceu. Ele não amaldiçoou a Deus, mas amaldiçoou a si mesmo. E no final do capítulo, no final, a partir do capítulo 38, é a vez de Deus falar. Deus é o último a falar no livro de Jó, não é? Ele permite com que o diabo fale, ele permite que os amigos de Jó falhem, ele permite que Jó fale, e por último quem fala? Por último Deus fala. E quando Jó ouve a voz de Deus, o que ele conclui? Irmãos, Deus fez várias perguntas, a partir do capítulo 38, que Jó não tinha resposta. São, me parece que mais de 40 perguntas que Deus faz, e nem Jó, ninguém vai poder responder a essas perguntas que Deus fez. Olha as perguntas, a partir do capítulo 38. Quando Jó começou a ouvir as perguntas de Deus, o que que deu na garganta dele? Um nó. Deu um nó na garganta de Jó, e ele desejou reescrever as dúvidas, e os questionamentos que ele fez. E ele disse, e o Senhor disse, aquele que contende com todo o poderoso, poderá repreendê-lo, que responda a Deus, quem o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor, sou indigno. Como posso responder-te? Põe a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim duas vezes, mas não direi mais nada. Deus ainda não a tinha terminado o exame. E mais uma série de perguntas sufocam a Jó, quando Deus indaga. Depois o Senhor falou a Jó, no meio da tempestade, prepara-te como simples homem, que é. lhe farei perguntas, e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Que resposta eu e você daríamos? Jó sentiu-se esmagado sobre o peso das perguntas de Deus, e finalmente ele tirou a mão da boca, e falou novamente, mas sem acusações. Ele quebrou o voto de silêncio, apenas para exprimir a sua contrição. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, o capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste, agora escute, e eu falarei. Vou lhe fazer perguntas, e você responderá. agora ele diz, olha, eu não tenho respostas. Meus ouvidos já ouviram falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Eu ouvia as pessoas falando de ti, mas agora eu o vejo. Por isso menosprezo-me a mim mesmo e me arrependo onde? No pó e na cinza. Irmãos, onde está o investimento do casamento? Eu tenho certeza que se um casal estiver atravessando um problema conjugal e passar pela experiência de Jó, o que vai acontecer com o casamento? Se você se arrepender no pó e na cinza, não precisa nem rapar a cabeça, mas se arrependa no pó e na cinza, o seu casamento vai ser restaurado, o meu casamento será restaurado. A presença do Senhor na vida de Jó fez a diferença em todas as esferas de sua vida. nós não temos respostas para muitas coisas, para perguntas retóricas de Deus. E o que Jó provou? Que ele amava mais a Deus do que os seus bens, amava mais a Deus do que a sua família e amava mais a Deus do que a si mesmo. Demonstrou pela graça de Cristo que amou a Deus sobre todas as coisas. E nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Amamos? Jesus disse que quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim ou quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Parece uma palavra forte, né? Mas é necessário. Não significa que vamos expressar pai e mãe ou filhos, mas Jesus ocupa a preeminência. São respostas que precisamos responder. A guerra acabou no lar de Jó por quê? porque alguém se rendeu. E quem se rendeu ali? Jó se rendeu. Jó falou eu não vou brigar com você não. Eu não vou brigar com você não. Aí ele entrou em conflito com Deus, mas ele perdeu esse conflito. Ele entendeu no final. A guerra acabou porque alguém se rendeu. Por que a guerra muitas vezes não acaba na minha casa e não acaba na sua casa? Por quê? Ninguém se rende. Não, eu abri mão depois ela vai montar em mim de jeito nenhum. Eu de jeito nenhum. Eu dar o braço a torcer nunca. Se eu der o braço a torcer ela quebra o meu braço. Eu não dou o braço a torcer. Essa guerra vai acabar um dia? É nunca que vai acabar. Então, para a guerra acabar alguém tem que se render. Faça tudo para agradar o seu cônjuge. Quando nós analisamos a biografia de Jó nós entendemos que tudo que Deus faz ele tem dois objetivos. Qual que é o primeiro objetivo? Sua glória. Nós não podemos esquecer isso. tudo o que Deus faz. Primeiramente ele faz para a sua glória. E em segundo lugar para o nosso benefício. Deus estava reivindicando a sua glória diante do universo sem que Jó soubesse. Mas em segundo lugar o que ele estava fazendo? Preparando o quê? Algo muito melhor na vida de Jó. Muito melhor. Martinho Lutero disse que o diabo ele disse assim ó Satã é como um cão preso na coleira de Deus. O que o diabo queria na vida de Jó? Ele queria acabar com a vida familiar com a vida financeira com a vida social ele queria acabar com a vida de Jó ele queria destruir Jó mas o que ele conseguiu? O que o diabo conseguiu? Levar Jó mais perto de Deus. O que Jó conseguiu matando os dez filhos de Jó? O que o diabo conseguiu matando os dez filhos de Jó? O que o diabo conseguiu? Que ele ganhasse mais dez filhos e que os outros dez filhos fossem salvos estivessem salvos. Porque Deus disse que tudo o que Jó tinha ele recebeu agora em dobro em dobro não foi? Restaurou a saúde física a saúde social a saúde emocional a saúde espiritual a saúde familiar a saúde matrimonial e a saúde pessoal dele. Deus restaurou todas as coisas. O capítulo quarenta e dois diz que o Senhor fez tudo dobrado na vida de Jó. Ele abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. quatorze mil ovelhas ele tinha quantas ovelhas? Tinha sete mil agora quatorze ele tinha três mil camelos agora seis mil ele tinha quinhentas juntas de boi agora mil ele tinha quinhentas jumentas agora ele tem mil e quantos filhos ele teve? Sete filhos e três filhas como que ele ganhou em dobro? Eu imagino que os filhos que morreram estariam salvos e encontrariam com os seus outros sete filhos então ele receberia dez filhos mais dez filhos ele receberia vinte filhos. Irmão, será que vale a pena investir no casamento? Olha aqui olha o que Jó recebeu de volta a restauração na vida de Jó. E a esposa ele recebeu duas esposas? A Bíblia diz que ele não fala que ele recebeu duas esposas mas talvez ele recebeu uma esposa agora renovada transformada convertida que valia por duas. Ele teve o seu casamento restaurado porque ele teve o casamento restaurado? Porque ele ele investiu no casamento ele não desistiu do seu lar ele não desistiu de sua esposa e graças a Deus pela presença do Senhor. Em toda a história de amor normalmente se se encontra né e viveram felizes para sempre é o meu desejo para todos os casais aqui que vocês vivam felizes para sempre busquem a presença do Senhor através do estudo e da oração façam o que? Muito do pouco a Zaninha já comprou uma cuscuzeira viu Eli elas vão fazer muito do pouco lá em casa falta só comprar o cuscus agora a cuscuzeira está lá coisa linda a cuscuzeira vermelhinha muito bonitinha falta agora aprender fazer o cuscuz e a vela a velinha não pode faltar critique os pontos de vista próprios não do seu cônjuge perdoem uns aos outros falem menos e ouçam mais irmãos biologicamente nós fomos projetados por Deus para ouvir mais e porque nós temos dois ouvidos e uma boca mas a boca trabalha para os dois ouvidos ame mais e julgue menos por que gostamos de julgar as pessoas por que é tão prazeroso julgar julgar o Ronaldo julgar o Eide julgar o Rogério julgar o Joel por que é tão bom julgar as pessoas julgar é sentir o prazer da justiça sem a dor do arrependimento por isso que é tão gostoso julgar valorize o que o dinheiro o que o dinheiro não compra valorize o que o dinheiro não compra falamos na sexta-feira que o dinheiro compra o remédio não compra mas não compra a saúde o dinheiro compra uma casa maravilhosa uma mansão mas não compra uma família o Eli comentou de milionários que eram mendigos do pão da felicidade milionários riquíssimos mas eram pobres anorexos de carinho de amor e de afeto então uma casa simples com um cuscuz é muito mais feliz do que uma mansão com um caviar então valorize o que o dinheiro não compra e nós vamos encerrar com uma declaração essa declaração eu sempre faço questão de trazê-la nos encontros de casais e de família porque ela é um clássico de Ellen White ela foi escrita essa declaração em 1891 e veja como ela se encaixa na necessidade dos nossos lares eu peço que os casais se coloquem em pé e antes de ler essa declaração nós vamos fazer a terapia do abraço né está todo mundo ansioso aí para abraçar coitado do Eli e de mais um ou dois aí que não vão ter esse privilégio mas vamos fazer a terapia do abraço antes de ler a declaração vamos lá o Eli está doidinho para chegar em Mogi né Moli vai chegar vai descontar então vamos fazer essa declaração mas de mãos dadas e um hábito que os casais precisam adotar é orar de mãos dadas seja na igreja ou seja em casa passem a adotar esse hábito orem de mãos dadas sempre que puderem vocês são uma só carne então vamos lá falar essa declaração e vamos meditar na necessidade que temos de atender todas essas advertências e conselhos vamos lá preciso crescer na graça seja no lar onde quer que esteja a fim de dar poder moral a todas as minhas ações no lar devo guardar meu espírito minhas ações minhas palavras preciso dar tempo à cultura pessoal ao preparo e educação de mim mesmo em retos princípios preciso ser um exemplo para os outros devo meditar na palavra de Deus noite e dia e levá-la a minha vida prática a espada do espírito é a espada que é a palavra de Deus é a única espada e que posso com segurança usá-la amém eu seja louvado e convido ao Eli para que venha para a segunda parte do trabalho e segunda palestra que Deus abençoe a todos os casais amém a todos os casais e a todas as minhas ações Irmãos, enquanto o irmão Elis se prepara, eu só gostaria de saber, se os irmãos levantassem suas mãos, quantos vão almoçar na igreja? Por favor, levantem as mãos para eu ter uma ideia, para me passar para as cozinheiras. Ótimo. Quase todos, né? Então, em torno de 50, 60... Eu contei aqui, parece que nós estamos em 76 pessoas. Eu vou passar um número para a cozinheira de 60 pessoas, mais ou menos. Maravilha. Muito obrigado. Com o irmão Elis, então, a palavra. Bom dia para os irmãos. Bom dia. 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 Bom, vamos fazer uma oração novamente Convidando Deus para estar com a gente Nessa segunda palestra também Querido Deus e bom Pai Em nome de Jesus, te agradecemos Senhor Pela tua direção, proteção, cuidado Pela noite feliz que tivemos Te agradecemos porque nesta manhã o Senhor falou Aos nossos corações E pedimos que perdoe os nossos pecados Coloque em nossas vidas a motivação Para lutarmos sempre pelo nosso casamento E nunca desistirmos Que possamos aprender as lições de Jó E que possamos te glorificar na nossa vida matrimonial E ser uma benção um para o outro Dá-nos a tua paz, fica conosco Nesses momentos agora, que teu espírito possa continuar com a gente Te pedimos em nome de Jesus, amém Bom, esta manhã vamos falar sobre esse tema Como satisfazer seu cônjuge intimamente Irmãos, tem duas coisas que mais causam problemas entre casais E que muitas vezes terminam em separação e divórcio Essa é a experiência que eu tenho como pastor Nos momentos de aconselhamento pastoral Falta em duas coisas Dois problemas Um, muito evidente É o problema financeiro Quando um casal Quando um casal entra em problema financeiro O diabo mete a cunha dele E traz dificuldades Falta de entendimento Falta paciência Falta apoio De um para com o outro E vem problemas sérios Uma vez eu visitando um irmão aqui em São Paulo Eu, na verdade, tinha sido padrinho de casamento dele Nessa época eu já era obreiro Quando ele começou a ter um problema matrimonial E eu fui lá, né Eu era bem jovem ainda Casado há pouco tempo E eu fui visitá-lo como obreiro E ele falou assim A gente tinha amizade Eu tinha sido diretor de comportagem Tinha trabalhado com ele numa equipe de comportagem Dando assistência pra equipe E quando estávamos ali conversando Ele falou assim Irmão, o irmão já teve um problema sério financeiro na sua vida? De ficar sem dinheiro pra nada? Eu falei, olha, só quando eu era pequeno, né Ele falou, mas depois de casado, não Eu falei, não Ele falou, o dia que o irmão tiver, o irmão vai ver Eu fiquei com medo, fiquei meio preocupado Eu falei, eu vou trabalhar igual um condenado Não quero ter experiência de irmão, não Irmão, mas situação tão triste Aquele irmão, infelizmente Ele era membro da igreja Ele saiu da igreja E ele se envolveu com o crime Ele estava roubando um carro Ali em São Miguel Foi parar na cadeia E aquela esposa que Ele disse que estava Maltratando ele por falta de dinheiro Ela foi na minha casa depois Pedir pra mim se eu podia depor em favor dele Porque ele estava preso Depois que ele foi preso A mulher chegou à conclusão Ela falou assim Aquele desgraçado sem dinheiro Era melhor do que Comigo, do que na cadeia Estava melhor E a mulher estava desesperada Para tentar recuperar o casamento Mas depois que já tinha perdido o casamento Infelizmente não recuperou nunca o matrimônio Mas isso é comum Ainda ontem Na igreja aqui Eu ouvi falar de um outro caso Que foi destruído Por causa de problema financeiro Não é a pessoa da igreja Mas estava aqui com a gente ontem Me contando a experiência E agora irmão Só que a gente tem que entender aqui A palestra do irmão Rodney Foi para não desistir Não vale a pena desistir Do casamento É muito comum A gente encontra as pessoas Depois de divorciados As pessoas vêm e falam Irmão, parecia que estava ruim Parecia que a solução que tinha Era o divórcio Mas se eu pudesse voltar atrás Eu lutaria pelo meu casamento Porque é pior Sem aquele problema que eu tinha Do que com os problemas que eu tenho É pior sem aquele problema Do que com aquele problema que eu tinha Geralmente se referindo a outra pessoa Ainda ontem aqui também Eu ouvi uma outra pessoa Falar a mesma coisa Falou isso para mim Já ouvi várias vezes E aqui ontem alguém me disse Falou assim Irmão Se eu pudesse voltar atrás Eu lutaria pelo meu casamento Eu desisti do matrimônio Pensei que era o melhor Era uma dificuldade grande que a gente tinha Achei que era melhor sem a pessoa Hoje eu me arrependo E eu, quando tem oportunidade Que eu vejo casais tendo problemas Dificuldades A pessoa disse Eu compartilho a minha experiência E animo eles a não desistirem Porque não vale a pena desistir E meu cunhado, o Daniel Falou para mim de um homem bem sucedido Ali em Mogi das Cruz Amigo dele Muito bem sucedido Empresário E tinha problemas com a mulher A mulher Gastava demais E brigavam muito E aí finalmente Ele resolveu divorciar da mulher E o Daniel disse que faz pouco tempo Ele chegou e falou para o Daniel Nunca pense no divórcio Não desiste não do seu casamento Ele falou assim Porque eu achei que era a solução para o meu casamento Ele falou Pensei que eu ia ser mais feliz sem ela E eu desisti da minha esposa Foi eu que procurei o divórcio Ele falou assim Eu me arrependo hoje Ele falou É muito pior a minha vida hoje Sem ela Sem meus filhos Filhos com ela um dia Outro dia comigo Essa confusão toda Ele falou Valia a pena gastar tudo que eu gastava com ela Mas o Daniel me conta a situação assim A mulher Gastava mesmo Gastava mesmo Mas o camarada chegou à conclusão Que era mais barato Agora ele chegou à conclusão Um pouco tarde, coitado Mas então Por isso que a importância da palestra do irmão Rodney Para a gente hoje Não desistir Bom, então Problema financeiro As pessoas divorciam Porque a mulher gasta mais Às vezes porque o marido gasta mais O marido às vezes resolve comprar um brinquedo E a gente às vezes não teve uma infância Quando a gente tem uma vidinha um pouco melhor Ela vai querer comprar um carrinho Daquele de controle remoto Que custa R$ 1.500 A mulher às vezes fica doida Mas eu vou ensinar para os irmãos o segredo O segredo é o seguinte Nunca compre, irmãos Não gaste R$ 1.500 Com um carrinho para você Por mais que seja o seu sonho Compre para o filho Compre para o filho Porque aí a mulher Não, para criança a mulher é sempre mais tolerante Agora você fala Vou gastar R$ 1.500 com um carrinho de controle remoto A mulher já fica invocada Mas você fala assim Não, o menino aí está querendo Põe na cabeça do menino Mostra uns vídeos no YouTube Olha que coisa legal Põe na cabeça Aí quando o menino fala Eu quero, eu quero Aí você fala Que coisa Vou ter que comprar esse menino Olhem no YouTube Esses carrinhos caros Irmãos, olhem No YouTube lá Os vídeos dos carrinhos Esses carrinhos de R$ 1.500 Geralmente o menininho está do lado assim E o pai está lá No controle remoto O menino só olhando Quem brinca mesmo é o pai Mas ele comprou para o menino Então tem que ser meio esperto Mas então Esse aí é um dos problemas Dinheiro, né? Mas o outro problema É o que nós vamos falar Na verdade Essa manhã aqui Um pouquinho sobre ele Um pouquinho mais sobre ele O outro problema Que destrói muitos casamentos É a falta de relacionamento íntimo Apropriado Ou seja Só casais, né? Tem criança aí? Não? Então vamos falar no português bem claro Hã? Tem criança, mas bebezinho Bebezinho, então tá bom Já vai aprendendo aí No subconsciente O problema sério Acaba com muitos casamentos, irmãos É um que tem As pessoas têm medo de falar As pessoas vêm fazer aconselhamento com a gente Aí vem com aquelas conversas E rodeia, rodeia E a coisa mais difícil é chegar e falar Irmão, o que estragou meu casamento Foi falta de sexo Problema com sexo As pessoas têm dificuldade Para conversar sobre isso daí E aí a gente se restringe Não conversa, não se abre Tem medo de falar com o pastor Pedir um aconselhamento do pastor Uma orientação profissional E aí o negócio vai pegando Lá na casa E quando a igreja fica sabendo Aquele casal que era um casal simpático Um casal legal Que se dava bem A gente achava que se dava bem De repente, quando a gente escuta Estamos divorciando E aí, que a gente vai naquele desespero Tentar ajudar o casal Muitas vezes O casal acha que já é tarde demais para eles Não dá lugar para o Espírito Santo Fazer a obra mais Então é por isso que a gente vai falar Um pouco sobre isso aqui hoje Vamos falar um pouco sobre sexo Porque a Bíblia fala sobre isso E fala bem claro Tem uns textos aqui Que eu não vou nem explicar para vocês não Porque são muito claros demais E está na Bíblia Bom, começando por esse aqui Esse aqui eu vou explicar um pouquinho Venerado seja entre todos O matrimônio e o leito sem mácula Então o que a Bíblia está falando aqui Em Hebreus capítulo 13 O que é venerado? O que é uma coisa que deve ser venerada? O que a gente venera? Qual outra palavra que a gente pode colocar aqui Em vez de venerado? Santificado Santo seja Entre todos o matrimônio E o leito sem mácula Vamos pedir ajuda aqui um pouquinho Para entender um pouquinho mais O que quer dizer isso aqui Leito sem mácula Acho que eu inverti Dei uma bagunçada no meu slide aqui Mas o caso é o seguinte A palavra que está aqui Leito sem mácula Esse leito aqui Na verdade é coito Irmãos, tem outras palavras falando claramente O que a Bíblia está falando aqui Santo seja entre todos O matrimônio E o sexo entre um homem E uma mulher que estão casados Leito sem mácula quer dizer isso É relação matrimonial O Espírito de profecia é bem polido É uma coisa assim Bem polida Vocês vão ver que muitas vezes O Espírito de profecia fala Quando você lê no Espírito de profecia Falando relação matrimonial Algumas outras expressões A gente vai ver aqui Está querendo dizer assim Irmãos, está querendo dizer mesmo É sexo mesmo O sexo Entre o homem e a mulher Então Diz que é uma coisa santa Aí quando às vezes eu vou fazer casamento Sempre antes de fazer um casamento Assim como um matrimônio Eu converso um pouco com o casal Eu converso com o rapaz Primeiro Dou alguns conselhos Algumas coisas assim A gente dá umas dicas Depois para a moça Eu converso com a moça também Dou umas dicas E aí eu ponho os dois juntos Converso com os dois juntos E aí uma das coisas que eu falo para eles Eu falo assim Na hora que vocês forem Para a lua de mel lá Que forem deitar pela primeira vez juntos Eles já entendem o que eu estou falando Eu falo assim Então aí vocês fazem uma oração antes Fazem uma oração e pedem para Deus Estar presente com vocês ali Naquele momento Vocês vão experimentar pela primeira vez Aí eles olham para o outro assim Ficam meio sem graça Dão uma risadinha Todos sem graça E eu entendo que eles estão pensando Lá no coraçãozinho deles Falaram assim Mas a gente vai Né irmão Fazer E chamar Deus para estar presente É isso que está passando pela cabeça deles Porque o que as pessoas pensam? Pensam que Sexo É uma coisa errada É pecado É a mentalidade vitoriana Que a rainha Vitória pregava que sexo era pecado Só podia para ter filho Na hora de ter filho Acabou Aquela mentalidade errada E vem isso às vezes passando De geração para geração Aí a gente pensa que Deus é só para na hora de resolver problema Mas na hora de Fazer as coisas Gostosas Né? É Deus fica de lado Porque ele não quer que a gente seja feliz É bíblico Deus criou o sexo Para que o homem e a mulher Desfrutem isso Um leito sem mácula Quer dizer O sexo entre o homem e a mulher Dentro do casamento É uma coisa santa E devemos pedir para Deus Que se faça presente Nesse momento com a gente Porque as horas mais felizes Da nossa vida Os momentos mais sublimos Da nossa vida Vai faltar alguma coisa Se Deus não estiver presente E se Deus não estiver presente Com a gente ali Naquele momento De fazer Ter o nosso relacionamento matrimonial Não vai ser perfeito Então não tenha vergonha De se ajoelhar E pedir para que Deus Esteja ali E abençoe O relacionamento Porque foi Ele que deu Essa coisa aí Que todo mundo gosta E aprecia Não foi o diabo não As pessoas querem falar Que foi o diabo Foi não Ah, está aqui olha O que eu falei antes Leito em grego Neste verso De Hebreus 13, 4 Significa relação sexual As escrituras falam claramente Que a expressão de amor sexual Entre marido e mulher É plano de Deus É algo honroso Sagrado Dentro de um casamento Foi criado para ser Um momento santo E intensamente agradável Sexo pode ser diabólico? A gente sabe que ele é Da maneira pervertida Corrompida É uma coisa diabólica Mas entre um homem e a mulher A Bíblia diz claramente É uma coisa Santa Nos dias da irmã White Eu tenho esse documento comigo Guardado em casa Nós recebemos há muitos anos Eu era obreiro aqui na União Um documento Onde contava para a gente A experiência de que Um homem Nos dias da irmã White Um irmão lá Bem intencionado Ele escreveu alguns folhetos Falando que era Tempo dos casais Viverem como irmãos E que já não podiam mais Ter relacionamento Entre eles Porque era tempo De receber o Espírito Santo Em porção dobrada Da chuva seródia E tinha que receber E tinha que parar Então de ter relacionamento Matrimonial Os casais E ele escreveu esse folheto E começou a distribuir os folhetos Porque diz que Para receber o Espírito Santo Não podia ter relacionamento Entre o homem e a mulher E a irmã White Profetizando Tendo visões E tendo criança Aí ele diz que queria falar Com o irmão White Sobre o assunto O irmão White falou Eu não tenho tempo Para receber ele não Ele insistiu Ela falou Eu não tenho tempo não De tanto ele insistir Ela não entendeu Que era um irmão sincero Estava fazendo a sinceridade E recebeu o irmão Falou Vem Marcou uma hora Ele veio lá E ela foi conversar com ele Aí ela falou Pode explicar aí O que você tem em mente Ele explicou Por que dos folhetos dele Por que ele entendia Explicou Explicou E a irmã White só ouvindo Aí quando ele terminou Ele perguntou para a irmã White Falou assim E aí O que a irmã tem a me dizer Ela falou assim Que você vá para a sua casa E seja homem Foi só o que ela falou para ele E o irmão aceitou O conselho da profetisa Era uma pessoa sincera Entendeu a mensagem do Espírito Santo Voltou para casa E acabou com aquele negócio De fazer folhetinho Falando bobeira Foi para casa Ser homem Então é bíblico É uma coisa santa Diz aqui a inspiração Lar de Ventista 121 Jesus não impõe o celibato A qualquer classe de homem Ele veio não para destruir A sagrada relação matrimonial Mas para exaltá-la E restaurá-la em sua santidade original Ele olha com prazer Para a relação da família Onde o amor sagrado É altruísta E altruísta É a força dominante Então ele não impõe Se ele bata ninguém Ele fala Não, você olha Para receber a chuva seronde Você tem que agora Parar de ser feliz Não é um pecado Nenhum pecado em si O comer e o beber Ou casar-se E dar-se em casamento Era correto casar No tempo de Noé E é correto fazê-lo agora Desde que isto Que é correto Seja tratado convenientemente E não levado A pecaminoso excesso Então É uma coisa Que Deus deu Como uma bênção Para o homem E para a mulher Quando feitos Da maneira correta E na hora correta Muitos casamentos Infelizmente Começam Em qualquer De repente Em qualquer lugar De qualquer maneira E depois tem Dificuldades Há casamentos Que começaram De uma forma tão errada Que às vezes Precisa de um milagre de Deus Para se consertar Aqui Primeira Coríntios Capítulo 7 Verso 3 a 5 Vamos analisar um pouquinho Esses versos aqui Diz assim O marido pague a mulher A devida benevolência E da mesma sorte A mulher Ao marido A mulher não tem poder Sobre o seu próprio corpo Mas tem no marido E também da mesma maneira O marido não tem poder Sobre o seu próprio corpo Mas tem no A mulher Não vos defraudeis Um ao outro Se não por consentimento Mútuo Por algum tempo Para vos aplicardes A oração E depois juntai-vos Outra vez Para que Satanás Não vos tente Pela vossa incontinência Então o que Paulo Está falando aqui claramente Ele está falando assim Olha Satisfaça o seu cônjuge Intimamente Não deixe satisfazer A não ser que vocês dois Chegarem juntos E falarem assim Olha Nós vamos tirar aqui Alguns dias Nós vamos dedicar somente A oração Vamos estar jejuando Vamos dar um tempo aí E depois a gente Desconta Volta de novo Mas Ele falou Não fiquem Por muito tempo Por causa da incontinência Se não É perigoso Ele falou É perigoso Esse negócio de ficar aí Irmãos É perigoso Teve um caso no passado No tempo que saiu Aquele movimento dos costas A nossa igreja Talvez muitos São jovens aqui Não acompanharam Os anos 70 76 Por ali Alguns de vocês Lembram disso daí Aí saíram alguns irmãos aí Falando a mesma coisa Que aquele irmão falou Do folheto lá no passado No tempo do irmão White Olha Tempo de receber a chuva seródia Não podemos mais Ter relacionamento E geralmente Eram irmãos já De uma certa idade Com essa pregação aí Os irmãos já estavam Meio fracão Não funcionava mais É sério mesmo Não é brincadeira Já estavam meio com dificuldade Aí saíram O cara se desculpa aí No lugar de se tratar Comer um negócio melhor Para dar uma força Não Começaram a sair com essa história Irmãos Teve um caso aí De um deles O cara estava meio ruimzão Começou a pregar isso daí Aí depois Passa um tempo Deu uma melhorada na saúde Deu aquela melhorada assim O camarada começou a sentir falta E a vergonha agora De chegar para a esposa E falar Tudo aquilo que eu falei Foi besteira Vamos Deixa aquilo para lá Vamos estudar a Bíblia aqui Para entender o assunto direito Não E a vergonha de fazer isso Não fez Aí o que ele fez Uma jovem lá Que morava com eles lá E fugiu com essa jovem lá E aprontou com a jovem Destruiu a família Eu visitei a esposa A esposa A esposa A esposa já era de idade A filha Também já Era adulta Mas eu conheci Essa situação Essa família aí Porque é perigoso A Bíblia aqui Nesses versos a gente lê Ela não dá uma sugestão Falando assim Olha Talvez vocês Devessem satisfazer Uma ou outra Não É um mandamento É uma ordem Fala aí assim O marido pague O voto devido à mulher E a mulher Da mesma sorte Ao marido Pague o voto devido Um ao outro Vocês se comprometeram A se relacionarem intimamente Quando vocês casaram E tivemos um outro caso Uma outra experiência Aqui em São Paulo Obreiro Trabalhando Empolgado com o trabalho Ele tinha casado já Numa certa idade Aquela pessoa que já não tinha Muito dom para o negócio Pelo jeito Mas aí resolveu casar Com aquela pressão Acho que dos irmãos Se não casa Não ordena Naquele tempo Não ordenava Não sei se hoje ordena Uma pessoa que não seja casada Em alguns lugares ordena Mas tinha aquele negócio Que não ordena E o camarada Era um bom obreiro Queria ser pastor E falou Eu vou casar Casar E casou Já numa certa idade Mas casou Casou com a mulher mais nova E como eu falei Ele pelo jeito Não tinha muito dom do negócio Porque Aí a mulher Teve um problema Com o mecânico Caiu no pecado Lá vai os irmãos Lá tentar ajudar a família E quando chegou lá A esposa contou Falou assim Irmãos Não é desculpa não Ela falou assim Mas só que o caso é o seguinte Vou contar um pouco Para os irmãos Da situação aqui em casa Como que funcionava Ela falou assim Ele saia Fazia as visitas dele Os trabalhos dele Eu ficava em casa Eu ficava em casa aqui Quando sabia que ele estava Para chegar Eu ia lá Tomava um banho Me ajeitava Colocava uma roupa Assim bem legal Para ele Ficava esperando ele lá Aquela roupa Para provocar um pouco Porque eu percebo Que ele parece Não ligava muito para mim E eu tentava Tentava irmão Fazia de tudo Ficava banhadinha Cheirosinha Mais bonitinha possível Ela falou assim Aí ele chegava em casa Irmão Sabe o que ele fazia? Do jeito que ele chegava De gravata e tudo Ele deitava na cama ali De gravata De meia Do jeito que ele chegou Ele dormia ali E eu ficava lá Esperando O que aconteceu? Ele não me notava Irmão Aí o mecânico É um cara legal O mecânico É Diabo O diabo Entra No lugar O irmão não notava A esposa O mecânico notou Essa mulher Aí é interessante E deu problema Pelo milagre de Deus Se recuperou O casamento Depois Acho que o marido Entendeu Que ele também Cometeu um erro Irmão Não é desculpa Não significa que devemos Desculpar Quando essas coisas acontecem Mas a Bíblia fala claramente Que devemos fazer A nossa parte Fazer o melhor Para Temos que pagar o voto devido Então aqui Olha O princípio da autoridade As escrituras dizem Que quando casamos Abrimos mão do direito Sobre o nosso próprio corpo A mulher não tem poder Sobre o seu próprio corpo Mas tem no marido E também da mesma maneira O marido não tem poder Sobre o seu corpo Mas tem no A mulher Então significa que nós Devemos amar O corpo do nosso cônjuge Como o nosso próprio corpo Cuidar Vem do corpo do nosso cônjuge Porque ele pertence A nós agora Então quando a gente Entende isso Exigências irrazoáveis Não existirão Ninguém vai forçar O outro A fazer uma coisa Que não quer Porque Um tem direito Sobre o corpo do outro Vão estar unidos Respeitando-se mutuamente Diz assim Nem o marido Nem a esposa Devem pensar Ciência do Bom Viver Página 361 Nem o marido Nem a esposa Devem pensar Em exercer governo arbitrário Um sobre o outro Não intentem impor Um ao outro Seus desejos Não é possível Fazer isso E ao mesmo tempo Reter o amor mútuo Sede bondosos Pacientes Longânimos Corteses E cheios De consideração Mútua Pela graça De Deus Podeis ter Êxito Em vos fazermos Mutuamente felizes Como prometeste No voto Matrimonial Então é um procurando Fazer o outro feliz Fazer tudo Para fazer o outro feliz Sem exigir Coisas irrazoáveis Sem forçar Sem ser arbitrário Mas sede bondosos Procurando satisfazer Um ao outro Sempre que possível A medida do possível As escrituras nos diz Que não devemos Trair o nosso cônjuge Não dando-lhe Aquilo que lhe é devido Diz assim Não vos defraudeis Um ao outro Se não por consentimento Mútuo Por algum tempo Para vos aplicar A oração E se quebramos Este mandamento Podemos estar abrindo As portas Para o inimigo Como no caso Da experiência Que eu contei aqui Então Uma vez mais Eu quero dizer Que não é desculpa Para O adultério Mas A bíblia diz aí Faça Faça a sua parte E Não dê lugar ao diabo Bom No relacionamento íntimo A gente tem A obrigação De ajudar o cônjuge A vencer Barreiras emocionais Há pessoas Que vêm Para o matrimônio Com traumas Por exemplo Uma criança Que cresce Em um lar Conturbado Onde o pai E a mãe Vivem brigando Geralmente tem Algumas dificuldades Tem alguns traumas Psicológicos Que podem dificultar O relacionamento Tem coisas que dificultam O relacionamento Do casal Então Um tem a obrigação De tentar ajudar O outro Agora Tem que conversar Falar sobre o sexo Tem que fazer um estudo Bíblico mesmo Mostrando o assunto Ali Dentro da bíblia E mostrar a pessoa Que você está ali Para dar um suporte Para ela O melhor afrodisíquo Que já se descobriu Até hoje Sabe qual que é? Não é ovo de codorna Não é catuaba Não é nada disso Tem um outro Agora novo Esqueci Maca peruana Açaí também Tem um outro Tríbulos Um famoso Os irmãos não sabem Tríbulos E quando você for Comprar o Tríbulos Lá Você fica com vergonha Faz como todo mundo faz Fala assim Estou procurando um negócio Para o meu amigo Que está com problema Estou tentando dar uma força Para ele lá ajudar Você tem vergonha Da disfarçada Geralmente é assim Na lojinha do Daniel Lá Diz que é assim Que o pessoal chega E fala assim Vem aí comprar um Tríbulos Porque tem um colega Que está com problema É natural É remédio natural Sim Olha aí Tem umas técnicas aí Tem que procurar essas coisas Quando está precisando Testoterona É É natural É de ervas Feito de ervas Não sei o que o Daniel achou Um dia ele me deu Um pacote disso aí Não sei o que ele estava pensando É preocupado com o cunhado Então irmãos A gente tem que fazer o possível Para mostrar ao outro Que a gente ama Outra pessoa Ajudar a pessoa A vencer os traumas Tem coisas Olha aí Tem coisas que A gente Às vezes A pessoa pensa assim A gente fala muito A gente vai falar um pouquinho aqui Sobre a preparação Na hora do Vamos ver Mas aí As pessoas às vezes Não entendem Que muitas vezes A preparação Para um bom relacionamento Matrimonial Começa dias antes A gente vai falar um pouco Sobre isso aí depois Porque o homem é mais rápido Para certas coisas O homem não leva muito tempo não É igual fogão a gás Riscou o fósforo Pega fogo E quase sempre A mulher Tudo tem suas exceções Tem homem que é um fogão a lenha também Mas quase sempre A mulher é mais assim Parecida com fogão a lenha Tem que Põe uma faísca ali Sopra E aquela luta Até que o negócio pega fogo Demora um pouco Mas às vezes o homem não entende Que isso começa Antes No começo da semana Às vezes já vai preparando Para o negócio pegar fogo Lá pelo próximo domingo Então O camarada está longe Aí eu Às vezes mando alguma coisa Quando eu saio de viagem A Lázaro põe uns bilhetinhos Na mala Aquelas coisas interessantes Eu leio aquilo lá Você fala Não vejo a hora de voltar para casa Aí eu mando alguma coisa Ontem mesmo mandei falar Ela mandou perguntar Ela falou assim E aí como passou o sábado Eu falei Foi muito bom Mas senti muito sua falta Estou preparando É A sopradinha Na faísca que está lá na lenha Aí você mandou umas coisas assim Olha que coisa interessante Achei legal isso daqui Eu mandei para ela Um dia você mandou isso aqui para ela Falei assim Você é o amendoim da minha paçoquinha Água do meu oceano A cobertura do meu bolo O brilho dos meus olhos O azul do meu céu A cereja do meu sorvete O leite do meu chocolate O melhor dos meus sonhos A batida do meu coração O melhor dos meus amigos O amor da minha vida As coisinhas assim Parece bem infantil Assim meio Adolescente Mas a gente gosta Não gosta quando recebe Um negócio assim desse daí Todo mundo gosta Então tem que dar Essas preparadas aí Bom O homem e a mulher Eles são mesmo Diferentes Por isso a gente vê aqui A Bíblia dá conselhos diferentes Olha o que Eu acho interessante Esse verso aqui Essa passagem de Pedro Pedro 3 verso 1 Diz assim Falando sobre as mulheres Para as mulheres Para que os vossos maridos Sejam ganhos sem Sem palavras O que Pedro está falando aqui O homem não precisa falar muito Para ele não O homem você não precisa Ficar falando muita coisa O homem é fácil Qualquer lugar que ele tiver Do como Você passa assim Dá uma passada de mão Ele já entendeu tudo Para ele Você já falou Eu te amo Eu te quero Você é a coisa mais importante Da minha vida Eu não vivo sem você Ele já entendeu Todas essas coisas aí Já A mulher A Bíblia fala assim A Marisa Coabitai com elas Com entendimento Falou assim Mulher é complicado Vocês tem que entender ela Vão Porque irmãos É assim mesmo Ela está tudo bem Aí você sai um dia De casa de manhã Assim Você está tudo bem Com a esposa Ela está contente com você Você vai trabalhar Aí quando você volta Ela está Bem burrada Assim Meia séria O que eu fiz? Você dá uma olhada Será que tem Cabelo de outra mulher aqui? Estou cheirando Perfume de mulher Não estou Que eu não agarrei ninguém Por aí Você fala Mas o que eu fiz? E fica pensando E tenta descobrir O que aconteceu? Não foi nada não Foi nada não Mas está Está brava Está com cara feia E você tenta entender Olha com muita dificuldade Com jeitinho Depois você vai conseguindo Aí Às vezes Aí ela vai soltar Você lembra aquela vez Que você falou isso? Você fala Puxa vida Mas tem quase um ano Como que eu ia lembrar Daquilo? Ou então você nem lembra Fala Não, eu não falei isso não Você falou Falei, falou Puxa Desculpa Eu nem lembrava Que eu falei isso daí Nem percebi Que eu te magoei Por quê? Ela guarda na cabeça Um ano depois Ela lembra daquele negócio Fica com raiva de você ainda Mulher Eu achei interessante Aqui o vídeo está em inglês Senão eu ia mostrar para vocês Aqui um vídeo Que mandaram para mim Outro dia Falando assim Que o sonho dos homens É que invente um tradutor Para traduzir O que a mulher fala Porque às vezes A mulher fala uma coisa E ela quer dizer Outra coisa bem diferente Você chega um domingo de manhã Fala assim, ó, os colegas chamaram eu aí Para sair Nós vamos fazer uma caminhada Vamos dar uma volta de bicicleta Você se importa? Ela fala, não, pode ir Ainda dá até uma sorrisinha assim E lá no fundo Se você tivesse o tradutor Ele ia falar para você Não vai não, desgraçado Que eu te mato Você já não parou em casa Essa semana E ainda vai sair no domingo Com os seus colegas Aí o tradutor mostra essas coisas assim O tradutorzinho Eles colocaram o vídeo É bem interessante assim Porque é assim mesmo, não é? A mulher tem dificuldade para chegar Ela tem facilidade para falar Mas para chegar e falar Assim a coisa bem clara para a gente Elas acham que a gente entende tudo Elas têm essa facilidade para entender E acham que a gente entende A gente não entende, não Quando vocês quiserem alguma coisa, irmãs Fala claro para o camarada Porque ele não vai entender Não adianta ficar com o rodeio, não Chega e fala bem claro Porque a percepção do homem Para certas coisas É muito limitada A gente tem uma dificuldade A Lázara percebe as coisas assim de longe A gente chega em uma igreja assim Ela dá um Ela está lá Ela olha lá de baixo Ela dá uma olhada na igreja assim Ela já vê um monte de coisa que eu não vi Eu estou aqui em cima Olhando para todo mundo E não vi nada Aí ela chega assim Ela fala para mim Olha, aquele casal lá Estão tendo alguma dificuldade Eu falo Então não Estão se dando tão bem Fala, então não Eles não estão se dando bem assim não Ela fala certas coisas para mim na igreja assim Que me ajudam Porque se fosse para mim perceber Quando eu fosse perceber A gente era tarde demais Lá em casa a gente costuma brincar A gente fala Eu e as crianças falam assim Que a Lázara é profeta Porque parece que ela vê as coisas Antes de acontecer, né Mas não é A mulher tem essa percepção, né E elas acham que a gente vai perceber essas coisas Não tem O Rodney falou que o problema é de escutar, né Rodney? Tem uma palestra que é só A gente faz no Encontro de Casais Que eu fiz a palestra lá em Londrina Como fazer o seu esposo escutar Vamos ter uma dificuldade danada para escutar Tem que ter técnicas para fazer ele escutar Bom, mas é outra palestra Um príncipe não é aquele que tem um palácio e muito dinheiro Mas sim aquele que respeita, protege e ama a sua princesa como ninguém Esse é o príncipe Que ama a mulher como ninguém Pedro falando lá Com o Abitai com elas Com entendimento O Rodney falou sobre A gente falando sobre escutar Tem hora que o homem tem que ser todo Ouvido, né Ele vira um ouvido Pode falar, mulher Fala aí que eu vou escutar E fala Deixa ela falar, né Irmão, se pede a graça de Deus Para entender a mulher Porque olha Deixa ela falar Tem hora que ela só quer falar Mas tem hora que você tem que Falar um pouquinho, né O homem não gosta muito de falar Às vezes chega lá em casa A Lázaro vem e fala Quantas novidades para mim Fala, você sabia tal coisa assim, assim, assim Que aconteceu lá, não sei na onde Alguma novidade da igreja aí Eu falo, ah, eu já sabia Ela fala, como você sabia e não me falou? Eu nem pensei que ia ser importante para vocês Porque a gente não tem essa dificuldade A gente não fala muito, né Não quer falar muita coisa Mas o homem tem que aprender a ouvir Eu conto sempre a experiência da complicação Como que a mulher é complicada Para ilustrar, né Assim, para a gente, tá Não estou falando que as irmãs são complicadas de verdade É que a gente é meio complicado O homem também é complicado Tem dificuldade para entender a mulher Então a gente tem que investir Por isso que o Pedro falou assim Coabitar e com elas com entendimento Porque a gente tem que aprender a lidar com a mulher E cada mulher é diferente uma da outra Não tem esse negócio que toda mulher é igual, não Nem todo homem é igual Não acredite nisso Quando as pessoas falam assim Tem os ditados que as pessoas falam aí Falam assim, ah, todo homem é igual, né Não é, não O seu homem é especial Ele é diferente dos outros tudo E a sua mulher também Mas para ilustrar a dificuldade Que o homem tem de entender a mulher Eu conto a experiência Que é uma ilustração que o pessoal faz Que diz que tinha um gênio Aquele gênio da lâmpada, né E diz que o camarada ia andando pela praia Assim, achou aquela lâmpada Esfregou a lâmpada E saiu o gênio Da lâmpada Aí o gênio saiu e falou assim Olha, o que você quer, meu amo Qual é o seu pedido Ele falou assim Olha, eu tenho vontade de viajar Eu tenho vontade de visitar o Havaí Ele falou assim Mas eu tenho medo de voar de avião Não quero ir de avião, não Ele falou assim Então eu vou pedir para você que faça assim Uma pista para mim ir daqui para o Havaí de carro Aí o mágico da lâmpada lá Falou para ele assim Como que é? O gênio, o gênio da lâmpada Falou para ele Ele falou assim Ah, não, isso aí é muita coisa É muito difícil o que você está pedindo Isso aí vai ser complicado Imagina só a logística Para construir essa rodovia daqui e lá É complicado Ele falou Ah, então tá bom Vou pedir outra coisa aí então Ele falou assim Então eu quero pedir para você Que você me ajude A entender A cabeça da minha mulher O gênio falou para ele assim Você quer uma rodovia Com duas pistas ainda E duas voltando Ou só uma ainda e voltando Pede a rodovia Qualquer tia que você quiser a rodovia eu faço Isso aí é uma ilustração Para a gente entender Como que o homem sente às vezes a dificuldade Para entender o que a mulher quer E a mulher tem que ajudar a gente Precisa ajudar a gente nisso daí O relacionamento íntimo Aquilo que eu falei Preparação Irmãos, o esposo E a esposa tem que procurar Um ajudar o outro Aqui está falando Eu achei interessante Essa ilustração aqui Diz assim Os sons mais lindos da natureza A risada de um bebê O canto dos pássaros E outra pessoa lavando a louça Isso principalmente a mulher Acha bonito aquele sonzinho do marido Lavando a louça lá E ela descansando um pouco Não é bonito, irmãos? Bonito, né? Então faça a sua esposa ouvir essa melodia Especialmente se ela trabalha fora Eu não vou falar que se você trabalha fora Ou o marido trabalha Às vezes está trabalhando duro, pesado E que a mulher agora fica em casa Às vezes tem lá uma, duas crianças Trabalha também E que ela vai esperar que todo dia o marido chegue Ainda vai lavar roupa Vai lavar louça Isso aí não funciona, né? Mas se os dois trabalham fora O marido tem que ajudar mais a mulher, né? E mesmo que a mulher não trabalhe fora Mas ela tem o trabalho da casa Aquilo ali é cansativo De vez em quando cozinhar Fazer uma comidinha para a esposa Lavar a louça para ela Vai ser um alívio, né? Porque ela trabalha duro em casa Às vezes a gente não entende o trabalho delas Mas também não vamos ao extremo Porque eu já vi situações Onde o marido saia seis horas da manhã Trabalhando em São Paulo ali Saia seis horas da manhã Voltava oito da noite para casa Trabalhava longe de casa, né? Pegando trem, ônibus E quando chegava a mulher estava Tinha passado o dia inteiro assistindo novela E ainda queria O marido chegava Tinha que dar banho nas crianças Outro dia tinha que lavar a roupa Outro dia tinha que lavar a louça Isso aí estava destruindo o casamento deles E ele não percebia Fomos fazer o aconselhamento E a gente visitava eles toda semana Eles eram interessados na igreja Aí o irmão um dia contou para mim a situação A gente já tinha percebido, né? Estavam para separar já Estava terrível a situação Aí ele falou para mim Então, irmão, o que eu faço? Eu falei, irmão O que está acontecendo aqui na sua casa É que a sua esposa está sentindo falta de um homem, né? A gente já tinha certa amizade Eu falei, porque o irmão está agindo assim Ela está sentindo como se tivesse outra mulher dentro de casa O irmão não tem autoridade nenhuma Não toma nenhuma ação, né? Mas é porque a coisa estava bem complicada Eu falei, o irmão precisa ser homem Chega em casa, né? Aí quando eles iam deitar A mulher, 11 horas da noite Ele cansado Depois de cuidar das crianças E ajudar Lavando louça, aquelas coisas Aí ia deitar O coitado do irmão estava acabado Não tinha força para mais nada Aí ele dava uma cochilada A mulher despertava ele Opa, aí, aí, vamos resolver a outra situação aqui Eu falei, ah, que situação, né? Não tinha, coitado, não tinha fôlego para mais nada Ele me contou todos esses detalhes, né? Aí estava para acabar o casamento É, porque você não me ama Você não me quer E a mulher começava a chorar E gritar com ele Eu falei, irmão Tem que mudar a situação Amanhã, quando acontecer isso daí De novo Para ficar aqui choradeiro O irmão Senta com ela e conversa Ele fala assim, ó O caso é o seguinte Irmãos, eu não vou dar todos os detalhes Do conselho que eu dei Porque foi meio Chocante Eu fiquei com medo De que na época Eu nunca mais ia se ordenar Depois do conselho que eu dei Para o irmão Porque foi assim Foi a inspiração do momento, né? E depois, quando eu cheguei em casa Eu falei, eu sou doido Falar isso para o irmão Mas Deus fez a obra no coração, né? Mas aí eu falei para ele Aí depois dessa situação Aí o irmão senta Conversa com ela E explica para ela Fala assim, ó Eu saio de casa Eu amo muito você Te quero muito Mas se eu saio de casa cedo Quando eu chego Estou cansado Agora só que a partir de amanhã Quando eu chegar em casa Eu quero as crianças Tomar do banho Roupa lavada A louça lavada E o prato pronto para mim Aí a gente vai jantar Vamos pôr as crianças para dormir E fazer tudo o que você quiser Irmãos, e aí? Como eu falei Eu pulei alguns detalhes Mas o negócio funcionou Na outra semana Nós chegamos lá para visitar o casal O casal estava feliz Todo mundo contente E aí eu falei Irmão, vamos sair de novo Para conversar aí Aí vamos sair Ele falou Irmão, nunca fui tão feliz Na minha vida No meu casamento Como agora Porque A mulher achou um homem Dentro de casa, né? Era o que ela estava sentindo falta De um homem dentro da casa Quando ele mostrou que era homem Tinha postura Então, o que eu estou falando aqui O esposo deve ajudar a esposa Isso aí, tudo é preparação Essas ajudas Aqueles olharem carinhoso Mulheres às vezes gostam Quando o homem fica observando ela assim Ela está lá na cozinha trabalhando Quando ela vira Você vê que você está lá observando Cobiçando E achando bonita Ela fazer o trabalho Tudo isso é preparação Para um relacionamento íntimo Para satisfazer o seu cônjuge Olhe nos olhos A inspiração O espírito profecia Ciência do Bom Viver 360 Continuai as primeiras atenções Então o casamento Em vez de ser o fim do amor Será como Que o seu princípio Continuai as primeiras atenções Os psicólogos Fizeram o experimento Comprovaram que os casais Que se amam Eles olham mais No olho um do outro Ou seja Quando eles olham mais No olho do outro Eles se amam mais também Andar de mãos dadas Com as primeiras atenções Abraçar Como o Rodney Orientou a gente Aqui essa manhã Nos relembrou Que o abraço É importante A gente já sabia Que era importante No tempo que a gente namorava Não via a hora De os irmãos liberarem Para a gente dar um abraço Aí Muitos de nós Tivemos que esperar Até casar Para poder dar um abraço Assim mais Mais chegado Mais gostoso Então a gente já sabia Agora o Rodney lembrou a gente A importância de sair As primeiras atenções Que as palavras Eu te amo Estava com saudade de você Estou sentindo sua falta Te quero Então essas primeiras atenções De Jesus e de profecia Continuai elas Continuai as primeiras atenções Ou seja Continuai namorando Como vocês namoravam Não pode Às vezes o casal Caso depois muda A maneira de falar Um para o outro muda Começa a falar de forma diferente Tratar um outro De forma diferente Minha mãe conta a história Ela fala assim Que tinha um casal Que estava namorando Estava sentado na praça Lá Aí um dia a moça Olhou assim E falou Viu a lua E falou assim O que é aquilo? Aí o marido O namorado falou assim É a lua minha querida Não sei o que Parece com você Aquelas coisas românticas E Aí depois que casaram As dificuldades da vida A moça um dia Lembrou daquilo lá E estavam lá na praça De novo E aí a moça Falou Vou falar para ele de novo Aí ele olhou para a lua E falou O que é aquilo? Ele falou assim É a lua sua burra Não sabe não O que é aquilo? Nossa A gente riu Mas na verdade Muitos casais Quase isso daí Quando a gente está namorando Tem aquela paciência Aquele amor Aquele carinho Depois que casa Só dá patada Tudo dá patada Não pode Espírito profecia Diz Continuai As minhas atenções Aqui olha Eu acho interessante Esse texto de Cantar Diz assim Qual lírio Entre os espinhos Tal é o meu amor Entre as filhas Vamos entender Que frase romântica Que é essa daí Que está ali na bíblia Fala assim Olha A minha esposa A minha esposa Comparada Com as outras mulheres Ela é como uma rosa E as demais São espinhos Né? Olha lá É como Qual lírio É o lírio Igual o lírio É uma flor Comparada Com a minha esposa As outras mulheres São espinhos Porque minha esposa É uma flor Coisa linda Frase romântica Aí Então Quando É isso O tipo A maneira do homem Olhar para a sua esposa Como se fosse uma flor E o resto das mulheres Espinhos Como dizia aquele ditado Mulher de amigo meu Para mim é homem O resto é Né? Irmãos E eu vou ensinar para os irmãos aqui Ó Quando a sua esposa Perguntar para você assim Fala assim Quem que é mais bonita Sou eu ou aquela mulher lá O que que você fala? Hã? Não Fala isso não É problema Quando ela perguntar assim Quem é mais bonita Ou aquela mulher lá Você fala assim Que mulher? Porque você falava você Fala Então você estava olhando para ela Né? Aí se ela falar isso aí Você ainda tem o escape aí Você fala assim Ela estava olhando Mas é igual um espinho Comparado com você Você é uma flor Ela é um espinho aqui lá Espinheiro Estava olhando Estava nada Estava pensando coisa de serviço Estava assim Aquele momento que a gente ficou olhando Nem está vendo Não estava nem vendo Estava olhando para ela Mas não estava nem vendo Porque às vezes a gente fica assim Minha mulher Estava distraída assim Fica assim Você está pensando em outra coisa Não está nem vendo para onde você está olhando E a mulher já fica desconfiada Você estava olhando Estava olhando Mas não estava vendo Mas a melhor resposta é essa aí Que mulher? Irmãos O homem tem que ser romântico Né? Só que a mulher pode ser romântica também O homem gosta também de romance Não pensa, fala assim Ah, não, o homem não liga para romance Claro que gosta Mas a mulher espera mais do homem ser romântico Quase toda mulher gosta de receber flores Isso ainda é novidade para ninguém Com exceções Tem exceções Eu já encontrei irmãs que falam assim Não Em lugar de gastar aí 50, 80 reais Comprando flores para mim Me dá que eu vou comprar uma roupa Então você tem que conhecer a sua mulher Cada mulher é diferente Aqui, um jeito de ser romântico Às vezes os irmãos falam assim Eu não sei ser romântico Aqui está um jeito Ser romântico Você mata dois cachorros Com uma pancada só Dá a flor e o dinheiro Que ela está esperando Quebra Dependendo da crise O país está passando uma crise financeira Às vezes diminui a nota ali Mas enfeita o negócio Cheio de dois Irmãos, agora tem uma coisa Esses ditados que eu falei Que todo homem, toda mulher é igual Não é São tudo diferentes Cada um é especial Deus fez cada um especial Por exemplo, tem um ditado Uma vez falaram um ditado para mim Que eu fiquei preocupado Será que é verdade isso aí? Aquele irmão já tinha falado para mim Olha, o dia que o irmão tiver uma crise financeira O irmão vai ver Aí eu estou viajando Estava lá em Roraima Os jovens me falaram Um ditado lá Fiquei pensando Eles falaram assim Irmão Quem gosta de homem Não, eles falam assim Mulher não gosta de homem não Quem gosta de homem é viado Mulher gosta de dinheiro Já ouviu, irmão? É mentira, viu, irmão? Tem mulher que gosta do marido sim Não acredita não Isso aí é propaganda falsa Nem toda mulher é igual não E tem outro ditado aí Que fala aí assim Que homem só gosta Homem só pensa em Sexo É mentira Não pensa só isso não O homem pensa em sexo aí Umas 23 horas por dia Mas tem uma horinha aí Que ele pensa em outras coisas também É brincadeira, né? Mas não é verdade, né? Que o homem Irmãos A diferença é que Muitas vezes é difícil Para a gente entender um ou outro Pelas nossas diferenças Porque O homem Às vezes O homem pode ser afetado Emocionalmente Psicologicamente De tal maneira que ele dá uma afrouxada Ele não tem muito apetite Para o negócio Mas não é sempre assim também, não Dependendo da situação Às vezes quando o homem está afetado Psicologicamente Emocionalmente Emocionalmente Que ele está passando por uma dificuldade No trabalho Na igreja Em qualquer lugar Às vezes é essa a hora Que ele mais precisa De um momento íntimo com a esposa Aqui ele vai relaxar Vai fazer ele se sentir amado Vai fazer ele se sentir bem Vai recobrar as energias dele Gasta energia física Mas recobre as emocionais Né? E às vezes é a hora Que o homem mais precisa E a mulher às vezes tem dificuldade Para entender isso Às vezes Porque a mulher quase sempre Está tendo um problema emocional Não adianta Está fechada a porta E às vezes ela espera Que o homem vai ser da mesma coisa Ela fica achando Não Muitas vezes A hora que o homem mais precisa de você Intimamente Fisicamente É às vezes naquele momento Que ele precisa Porque é a maneira Que ele vai entender Que você está falando para ele Que você está do lado dele Que você quer ele Que você vai apoiar ele Às vezes não é tanto palavra Pedro falou Sem palavra Não precisa nem falar nada Só chega e Né? A irmã já falou Entendeu ali Entendeu Falou Chega Só Né irmão? Dá aquele abração assim Dá um abraço Né, Rony? Aí não para no abraço não Porque depois que você abraçou Ele já pensou mil e uma coisa Então é a realidade Né? Vice-versa Cai um carinho Quer conversar, né? Conversar Quer Quer que o marido escute Quer que ele dê uma palavra de apoio E aquilo ali já vai preparar ela Para o fim de semana Para o domingo ali É E o homem Não precisa preparar nada Né? A mulher chegou Pronto Já resolve a situação dele Já sai Já fica feliz Irmãos O homem pode estar com problema Em qualquer outro lugar da vida Se ele estiver bem com a esposa Estiver bem em casa Ele vai estar motivado Vai sair adiante Quando você vê muitas vezes Um homem desanimadão Aí cabado O cara desmotivado Não tem ano para trabalhar Não tem ano para nada Muitas vezes o problema está Começou lá em casa, né? Perdeu a motivação em casa Bom, outro conselho aqui para os casais Para satisfazer o seu cônjuge intimamente Invista na privacidade Compre um bom colchão Uma cama boa Não pode ser aquela que na hora que vocês estão lá Dá uma mexidinha Um negócio E os filhos já ficam lá O que está acontecendo Irmãos Olha Quando é um camarada aí Dos seus vinte e poucos anos O cara já pode continuar animado Mas Até o homem Depois de uma certa idade O barulho Esses barulhos demais Assim A preocupação com os filhos Com alguém que está na casa Já atrapalha, né? É É duro A gente vai se entregando, né? Estou falando que estou ficando velho Bom, mas então invista no colchão bom Vale a pena Compre um colchão bom Uma cama boa Que não faz barulho, não Põe uma tranca no quarto Para a meninada não entrar de repente Assim, de qualquer jeito Então você está lá Mas está pensando A criança vai entrar Faz um barulhinho no corredor Já está vindo Aí não dá certo Invista na privacidade É, não Chega a hora que a criança Tem que sair do quarto mesmo O bom é igual os americanos fazem Os americanos já colocam Desde que nasceu Já põe lá no outro quarto Acabou de nascer Já fica dormindo no outro quarto É interessante, né? A Lázaro estranhou Quando o Vitor nasceu lá Demoraram para trazer ele Para ela Para ficar com ela ali Levar Embora lá É o costume, né? Então tem que ficar Tem que ter privacidade O casal tem que ter privacidade Invista Invista num bom colchão Numa boa cama E numa boa Uma trancazinha lá, né? Para as crianças não ficarem atrapalhando Toda hora Chega quando a gente viaja Que está na casa dos parentes já, né? Eles não fazem provisão Aquelas camas Tudo chiando E quarto não tem fechadura Aquela agonia, né? Colchão inflável Isso aí é uma miséria Pode explodir aquele negócio Não dá Irmãos Como falam Relacionamento íntimo é bíblico Está aqui, olha A Bíblia Esse eu não vou explicar, não É o próximo que eu não É o próximo que eu não vou explicar Olha Esse aqui que é interessante Eu dormia Mas o meu coração velava Nem dorme direito, né? Está pensando naquilo E eis a voz do meu amado Que está batendo Abre-me Minha irmã Meu amor Pomba minha Imaculada minha Olha quanta palavra Bonita Preparação, né? Porque a minha cabeça Está cheia de orvalho Orvalho, é Os meus cabelos Das gotas da noite As coisas românticas, né? Está na Bíblia Bom, mas Tem um outro Que vai chegar logo Mas antes de ir para o outro Vamos passar por esse daqui Cuidados pessoais Irmãos, invista na sua saúde Né? Não fique igual ao Jó, não Sendo que você tem condição De ficar diferente, né? Invista na saúde Seus dentes Capricha nos dentes aí Passadinha no dentista A cada seis meses Dentista aqui no Brasil É barato, né? A gente ainda acha caro Caro é no Canadá Eu às vezes fico lá no Canadá E tenho que ficar esperando Tenho que Para vir aqui no Brasil Para se tratar Porque Olha É dez vezes mais caro Às vezes Uma obturação de dente lá Você paga às vezes Duzentos dólares Para fazer uma obturação no dente Chega aqui Ali em Mogi Cinquenta reais Eu fico esperando, né? Mas tem que se cuidar Aí fica lá Fazendo uma lavagem bucal Escova os dentes mais vezes ao dia Até chegar para tratar do dente aqui Mas você é que invista Cada seis meses Dá uma passadinha no dentista Irmãos Isso aí é primordial A gente às vezes não passa no dentista Cada seis meses Aí quando vai passar Depois de três anos A cárie já está Comeu com metade do dente Se você tivesse ido antes Não precisava nem anestesia Se você fosse cada seis meses Às vezes Quando a gente é jovem Os dentes ainda estão bons Você vai a cada seis meses Eles pegam a cárie Quando está no comecinho Já trata Não precisa nem anestesia Eles não precisam nem anestesia Que não dói Porque a cárie está pequena Mas quando já fica grande Aí vai ter que tomar anestesia Fica aquela boca inchada Aquela coisa ruim Não espera Cada seis meses dá uma passadinha Trata em vista Na sua saúde Nos seus dentes Perguntaram assim Para uma mulher Fazendo uma pesquisa Perguntaram assim O que você faria Com um homem Que não usa desodorante Se veste mal Não trata dos dentes Nem tem uma escova de dente A resposta dela Da mulher foi a seguinte Absolutamente nada Você não faria nada Com esse camarada Se fosse casada com ele Não ia ter vez Então irmãos Tem que investir Cuidados pessoais Na higiene pessoal Tomar banho todo dia Isso aí é primordial Tem dia que a gente tem que tomar Mais de um banho Dependendo Às vezes tem gente Eu tenho que tomar banho à noite Só tomo banho à noite Mas se a coisa esquentar Muito de manhã Dá aquela suadona Tem que tomar outro banho Então tem que Tem que se cuidar Roupas Tem que procurar se vestir Mais ou menos Aquelas roupas íntimas Tem umas roupas íntimas Irmão Quando você olha A coisa assim Dá um susto É Camarada fica Aquelas Roupas íntimas Muito largadonas Muito frouxas Um buraco Rasgado Uma vez aqui No encontro de casal A irmã contando Em São Paulo Contando A situação A dificuldade Aí depois Vamos conversar com o marido Tentar ajudar Irmão Ele não me quer Não liga pra mim Não tem desejo É porque ele não me ama Não sei o que Vamos conversar com o marido Vai conversar com o marido O marido falou assim Irmão É verdade As coisas não têm funcionado Muito bem não Mas é que está É só uma fase Vai melhorar Mas o que está acontecendo Nessa fase Ele falou É que é fase Época de eleição Época de eleição Aí não está funcionando Mas o irmão está envolvido com política Não, não Não é isso não É que ela ganhou uma camiseta do Maluf Que é a cara do Maluf Assim ó Aí na hora que eu vou deitar com ela Que eu vejo o Maluf Ele falou Pula pra trás Não dá vontade não Ele falou Mas quando acabar essa camiseta As coisas vão normalizar Não preocupa não Não pode né Tem que se cuidar Tem que se preparar Ah agora Ainda bem que parece Que até pararam Acho que os políticos Nem fazem essas camisetas mais Pararam não pararam Ah graças né Louvado seja o senhor Presos Os dois estão presos agora Bom então Cuidados pessoais E conversem Se tiver alguma dificuldade Ah Sobre o estímulo É isso aqui É o verso da Bíblia Os estímulos Ah Nós já falamos né Dizem aí que a média Pra uma mulher Se preparar É aí uns 20 minutos né Pelo menos uns 20 minutos De preparação Antes do relacionamento Tem que ter uma preparação né Ah Nós falamos aqui do homem Parece fogão a lenha Mulher Oh Um fogão a gás A mulher mais fogão a lenha Isso é normal É natural né Então o homem tem que aprender isso Tem que investir Naqueles momentos de preparação Aí dizem aí que Quando o homem já está No topo da montanha A mulher ainda está Colocando as botas né Então O homem tem que entender isso aí Coabitar com elas Com inteligência E nunca forçar a nada No estímulo Nunca forcem a nada Porque Ah O momento De relacionamento Entre o homem e a mulher ali O momento do sexo Só vai ter Só vai satisfazer E Se satisfizer Ambos Se for bom Para os dois Se for bom Só para um Não satisfaz Não é perfeito Isso não quer dizer Irmãos Não quer dizer Que todo Todo momento Todos dois Têm que chegar Ao ápice Ao ápice Não é isso O mais importante Às vezes Não é o orgasmo Falando português Claro né Tem momentos que não Uma jornalista Ficou encabulada Que encontrou com uma senhora De idade De oitenta e poucos anos Num café ali no Canadá Estavam conversando A repórter e a senhora E ela disse que Ficou encabulada Porque conversando Com aquela senhora De oitenta e poucos anos E começou a ter uma conversa Mais aberta Começaram a falar sobre A vida matrimonial Do casal de idade E aí o esposo é vivo É vivo ainda E começaram a conversar E qual o segredo Da felicidade Do casamento de vocês Tantos anos juntos E aí entrar no assunto De sexo Como foi a vossa vida De sexo A velhinha falou assim A gente tem sexo ainda Toda noite Aí o pai falou Vocês tem sexo Toda noite? Falou é Toda noite Mas com oitenta e poucos anos? É Aí a velhinha A senhora de idade Anciana lá Explicou pra ela Falou assim Minha filha É que sexo Pra gente Vai variando Com a idade O que era sexo Pra gente Quando a gente tinha 20 anos de idade Ele mudou um pouco Quando a gente tinha 40 Ela falou Hoje Pra nós sexo É dormir de mãozinha dada Isso é sexo pra gente Então toda noite A gente ainda dorme De mão dada Então não se preocupe Que tem que chegar Ao ápice O tempo todo Há momentos que Só ficar do ladinho Um do outro Já é um relacionamento Matrimonial Já é prazeroso Pode dar Um prazer imenso Pra os dois Aqui está o verso Da bíblia Que eu não vou explicar Está claro Fala assim A sua mão esquerda Esteja debaixo Da minha cabeça E a sua mão direita Me abrace E quando fala Abraça aqui É abrangente Não é irmãos? Esse abraço aqui Passa por tudo Quanto é Lugar Não precisa explicar Não Se quiser entender mais Que isso Compre o livro O ato conjugal Examinai tudo E retende o bem Porque ali Explica os detalhes Desse abraço E como abraçar Mas tem que fazer carinho Mesmo Um no outro E o homem tem a obrigação De acariciar a sua esposa E procurar dar a ela A satisfação O prazer O máximo possível Está claro o verso? Está claro? Não está? Se não tiver claro O homem desce Depois vai dar um estudo Para vocês Analisando o verso Em detalhes Outra passagem Muito clara Aqui da Bíblia Não precisa explicar Seja bendito O teu manancial Alegra-te Com a mulher Da tua mocidade Tem alegria Desfrute, né? Agora, irmãos Os seus seios Te saciem Em todo o tempo E pelo seu amor Seja traído Perpetuamente Salomão está falando aqui Dando conselho Ele falou assim Se satisfaça em casa Com o que Deus te deu Porque um homem E uma mulher Satisfeitos em casa Tem muito menos Probabilidade De ser tentado lá fora Não é assim? Quando você vai para o mercado Que você já jantou Você vê umas coisas assim Passa aquelas coisas E não chama atenção, né? Mas quando você vai Morrendo de fome Não é isso que o seu economista Aconselha? Ele fala janta primeiro Almoça primeiro Depois vai para o mercado Logo depois que você comeu Porque senão você chega lá Tudo que você vê no mercado Dá vontade de comprar Para comer Quando a gente está com fome E é assim mesmo Então Um homem satisfeito A mulher satisfeita Na sua casa Ainda que tem que sair de viagem Mas se ele está satisfeito Com o seu relacionamento íntimo Com a sua esposa Se ela está satisfeita Com o relacionamento íntimo O resto lá Não vai causar apetite Não vem a hora de voltar para casa Porque sabe Quando chegar em casa Vai estar satisfeito Se eu testar sim Todo o tempo Bom Algumas pessoas Alguns casais Às vezes reclamam Principalmente Às vezes Mulheres reclamam Que depois Do orgasmo O homem vira para o lado E dorma Mas gente Dá uma canseira Que vocês nem sabem Dá um sono Bate assim Olha A coisa mais gostosa Que tem É mesmo virar do lado A mulher dá uma abraçada Assim E você dormiu Olha Mas é bom demais Mas às vezes A mulher quer conversar Depois daquilo Já despertou Agora Escuta aí O que eu tenho para falar Irmãos É depois e o antes Olha Antes Aí você deita Você está naquela animação Toda Aí lá vem um dos cônjuges E começa a falar Dos problemas da criança Mesma mulher Começa a falar para o marido Olha Porque o menino hoje fez isso A escola do menino Não precisa daquilo O camarada estava até animado Mas depois começa a falar De tanto problema Porque minha mãe não sei o que E meu pai não sei Aí o camarada dá aquela esfriada E acaba Tem que cuidar com o que fala antes E depois também Às vezes tem que fazer um esforcinho Segurar o olho E fala aí Amor O que você quer falar Pode falar Estou escutando Tem que escutar Às vezes precisa Não pode só virar do lado E tem horas E tem horas irmãs Que não dá Tem dia que o camarada Está cansado Ele não aguenta Ele estava precisando Daquele momento Com você Ele estava precisando De você Mais do que tudo Naquele momento Para ele poder ficar em paz Mas depois que Vocês se satisfizeram Ou que ele se satisfez Não sei como rolou A coisa Mas depois daquele momento Ele relaxou Os nervos relaxaram Ele está tranquilo E a hora que ele vai dormir A noite mais gostosa Da vida dele É depois daquele momento Ali Tem dia que ele não vai segurar Tenha misericórdia dele Haja com graça Tenha graça Lembre da misericórdia Que o Senhor tem Para com você Irmãos Deus colocou a gente Duas pessoas totalmente diferentes Para a gente aprender A ser misericordioso Aprender o que é graça E no casamento A gente aprende Mais do que em qualquer lugar O que é graça E o que é misericórdia Bom Vamos passar para frente E vamos concluir isso daqui Eu quero concluir Falando para vocês Relembrando isso daqui Casamento é feito De pequenas coisas A alegria de compartilhar Um terno sorriso Uma pequena surpresa Um olhar especial Nos olhos da pessoa amada Conforto dado Interesse demonstrado É isso que faz um casamento Não é só sexo É a parte muito importante É uma das partes que Ajuda o casal A permanecerem juntos Quando eles estão Se dando bem com isso daí É uma das partes Que separa casais Quando eles não estão Se relacionando bem intimamente Mas tudo isso daqui Faz o casamento Momento de silêncio Que só os dois passam juntos Pequenas coisas Tão pequenas e doces Que fazem Um casamento completo Esse daqui é importante também Coloque um D no começo E um S no fim do seu eu E você vai ver Como tudo vai melhorar Deus né Na sua vida Na vida de vocês Vai fazer diferença E agora aqui é o meu desejo Eu concluo falando Que eu desejo a vocês Lindos momentos Memórias valiosas Alegrias E toda a felicidade Que o vosso coração Possa suportar Que Deus abençoe vocês Amém 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 Obrigado.